Antes de falar com o Murilo, eu queria que você falasse com o pessoal do chat como que eles participam, né, nesse programa aqui. Bom, galera, voltando aqui, então é o seguinte, ó, as regras estão estabelecidas lá no chat, né, você pode participar ou com um comentário, ou então com uma pergunta, ou então com o Jabá, né. O Jabazinho, né, divulgar alguma coisa. E outra coisa, aqui você já sabe que a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que você fala, que sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e muitos mais criativos do que eu e você. Não é, Grande Lene? Exatamente. Tá tudo ok? Tá tudo ok, tudo ok. Tá tudo ok? Então, Mari, você que tá aí fora também, a Dani, podem fazer um teste depois, ligar aí no YouTube pra ver e avisem a gente, tá bom? Então vamos lá. Ô, Murilo, a gente vai fazer todo aquele mise-en-scene de novo, porque, né, eu já sei o que você vai me dar, mas tem o presente inútil que eu sempre peço pro pessoal, então qual que é a história do seu presente inútil pra quem não ouviu aqui? Seguinte, é, você falou, é um presente inútil pra mim, né, aí eu pensei, poxa, tem um... Uma coisa que tem algum significado. É, tem um livro que eu amo, mas que eu tenho mais de uma unidade dele, então a unidade a mais que eu tenho é inútil, né? E aí eu escolhi esse livro aqui, Os Quatro Compromissos, Dom Miguel Ruiz, é o menor, melhor livro do mundo pra mim. Um livro de você ler em duas, três horas, por até falar dos quatro compromissos, resumidamente, são quatro frases simples assim. Só que aí, quando eu escolhi esse livro, eu pensei, será que eu estou sendo íntegro dentro do comando que você deu, né? Por quê? Porque o comando é uma coisa inútil pra mim. Realmente, um livro repetido é inútil, mas qual foi a minha intenção lá atrás, quando eu comprei mais de uma unidade? Foi presentear pessoas de tanto que eu gosto. Então ele tá cumprindo a utilidade dele. Aí eu pensei, não, não é íntegro, eu vou pensar em outra coisa, então vou lhe dar esse. Eu vou querer esse livro, realmente, que dá pra ler em um dia só, e você falou que é muito bom, e eu vou nas suas dicas sempre. Eu fui agora, há uns seis meses atrás, pro México, com a família dele aqui, visitar as pirâmides, os dois filhos dele. Você foi em quais pirâmides? A gente foi com a Mari lá. Teotihuacan, pirâmide do sol e pirâmide da luta. Você foi aquela que é no meio da floresta, que você anda pra caramba de carro, e de repente aparece, cara, três, quatro pirâmides. Qual o nome dessa? Ah, não vou lembrar. O Leni depois pode dar uma procurada. Eu fui com os filhos do Miguel Ruiz, uma expedição lá, e ele também participava da teleconferência em Teotihuacan. Aí depois eu fui sozinho pra Tichen Itza. Eu acho que é... Onde fica isso? Tichen Itza. No México, eu não sei. Mas como que é o entorno dessa... É o entorno, você vai chegando na cidade, mas você não vê a pirâmide assim, chegando, não. Você não vê ela, não. Entendi. Tichen Itza. Foi Palenque, talvez, e foi, não? Tu lembra a cidade? Palenque eu fui também. Eu falo Palenque, eu não fui, não. Palenque eu fui, mas não é Palenque. Palenque tem tudo a ver com o que você me perguntou, do Kim, do Sincronário. É. Palenque é o centro do rolê desse estudo. É onde tá a tumba do Imperador Maia, Pakalvotan, que é o cerne desse estudo que eu faço sobre o tempo. Tá, depois a gente vai falar sobre isso, então a gente volta nesse assunto. E... Mas esse não é o presente inútil. Tá, esse não é o presente inútil. Porque ele é útil porque eu comprei pra presentear. Beleza, e o presente inútil? Aí, o presente inútil tem isso aqui. Caderno infinito de anotações. Quando eu fiz o meu último encontro de alunos, que eu reunia lá da minha escola de criatividade, Rádio Oku Papai, eu sempre gostei muito de post-its, né? É. Sua casa sempre cheia de post-its. E aí, a gente dava os post-its pro pessoal usar no evento como caderno de anotações. Por que eu achava legal o post-it? Porque se tu pega um caderno normal, tu escreve lá os insights da palestra, que legal. Não, chega em casa muitas vezes, você quer organizar aqueles insights que muitas vezes ninguém faz, né? Anota um monte de coisa e deixa lá. Muitas vezes, uma coisa que você anotou do começo do evento, se conecta com uma coisa que você anotou na página 55 do caderno. É. E ali no caderno, você não consegue tirar aquilo. Quando você anota num bloco de post-it, vai lá. E coloca em algum lugar. Depois você consegue agrupar as coisas que são conectadas e tal. Aí eu pensei, tá, mas como faz pra pessoa anotar em post-it e no próprio evento já começar a agrupar sem necessariamente ter que ter uma parede gigante no próprio evento? Aí eu criei esse caderno infinito, junto com a 3M, que é o seguinte, é um caderno que ele é infinito, não acaba nunca. Aqui tem uma explicação no começo, né? Um contexto bonitinho. E aí como usar, mas é o seguinte, esse caderno contém post-it do evento, aí aqui tu cola um post-it com o nome do evento que tu foi. Entendi. Aí depois tu descola pra outro evento. Claro, pra outro evento. E aqui a gente botou algumas categorias. Conexões de pessoas. Aí eu conheci fulano se crano lá. O nome da pessoa e tu cola aqui. Aí outra categoria. Referências pessoais. Para estudar. Frases de impacto. Vida pessoal. Sei lá, a gente chutou. E aqui você cria a sua categoria. Então a ideia é você pegar os seus post-its e já ir categorizando nas páginas aqui. Só que, na prática... Não funcionou? Não funcionou assim. As pessoas gostaram. A ideia é boa. Aquela típica ideia que você olha que legal, que genial, maravilhoso. Mas na prática, ele ficou pequeno. Depois o post-it quando tira, ele rasga um pouco a página. É isso que eu tava pensando. Porque essa página aqui não é... Tinha que ser uma página tipo, sei lá, que não grudasse, né? Então ele, na verdade, eu acho que tem um potencial. Mas isso é um protótipo. Por isso, ele é íntimo. Fazer o maiorzinho, né? É maior, com papel que não descola. Enfim. Então ele é inútil porque é um protótipo, aquelas sobras de evento. Cara, acho que eu vou até fazer isso. Vou pegar um monte de papel cochê, pedir pra alguém cadernar num tamanho legalzinho e testar. Aqui já tem esse textinho aqui meio bonitinho. Uma explicação meio bonitinha da resenha, não sei o quê, que as coisas se conectam, blá, blá, blá. Então é isso. Tá aí uma ideia que... Mas sabe que essa ideia de... Eu também sou adepto do post-it, né? Eu uso basicamente pra... Pra piada eu não usava muito. Eu tentei usar pra piada, não funcionou. Mas pra fazer roteiro e pra escrever livro é a melhor coisa. Maravilhoso. Porque tem os atos ou tem os capítulos que você divide, coloca. Aí você fala, não, cara, eu não quero explicar o que acontece com esse personagem aqui. Aí joga lá pra frente e tal. E você tem esse panorama. Porque é que nem a vida, né? A vida a gente às vezes tá tão enfiado num problema que se você der três passos pra trás e olhar a sua vida inteira, você fala, Ah, eu entendi porque eu tô passando isso. E o post-it... É, o zoom out. E a gente não consegue fazer isso quando a gente tá mergulhado em páginas e páginas cheio de letras, entendeu? Sim. E por isso que o post-it é legal. A gente até tava falando antes aqui de começar que no cinema, pra você vender uma ideia, muitas vezes quando o pessoal tá sem tempo, eles pedem pra você resumir o seu filme em uma linha. E isso é fantástico, né? É difícil. Tipo, de volta pro futuro. O filho volta no passado pra salvar o casamento dos pais. Maravilhoso. Tem mais coisa que acontece? Tem, mas o filme é basicamente isso. Tu tem mais exemplos de filmes que sintetizam na frase, tu sabe? Ah, tem vários exemplos. A gente pode pensar aqui, vai. Vamos pensar em um, vai. Blade Runner. Você não assistiu? Não lembro Blade Runner. ET, vai. Qual seria em uma linha? ET seria... Que tem a ver, vem um extraterrestre, cai aqui na Terra e a missão é o menino ajudar ele a voltar a... Então é assim, garoto descobre um ser extraterrestre, ajuda ele a voltar em casa e cria um laço de amizade, alguma coisa assim, entendeu? Você vai tentando e depois você vai lapidando até ficar bem bonitinha a frase. Me vê agora o que é interessante que ET, o filme, é um dos poucos filmes de ET que os ETs não são do mal, né? Tem outros filmes de ET que o ET não é do mal? Cara, pouquíssimos, né? Incrível, né? Eu não lembro de outros. Essa narrativa vai virando padrão. É que nem robô. A gente tá tão enfronhado nessa ideia que um dia a gente vai criar uma inteligência artificial que vai se voltar contra nós, que vai acontecer. Só fica repetindo isso, vira uma profecia autorrealizável, mano. Exatamente. Para de repetir isso, mano. Para de repetir outra coisa. E talvez também, em relação aos ETs, talvez seja isso que esteja adiando eles de virem. É. Porque eles veem os filmes e, mano, os caras vão ficar com uma em nós. Eu vou chegar lá, os caras vão... Deve ter um código lá dos ETs. Olha, quando a humanidade, os filmes de ETs, a maioria, for de paz, a gente vai. Ah, tem um, tem outro. Contatos imediatos do terceiro grau. Sim. É. São pouquíssimos, né? São pouquíssimos. Eu ando muito no mundo das empresas, né? Exerventes de empresas que eu vou, faço palestra, faço várias coisas. E aí, tem um lance que está muito na moda, assim, que é falar sobre atendimento humanizado, né? É. A gente tem o que falar, né? Atendimento humanizado, empresa com foco no cliente, né? Centrada no cliente, né? E aí, eu estou lá, muitas vezes, nos eventos e vejo todo mundo falar, não, centrado no cliente, humanizado. Muitas vezes, um hospital, atendimento humanizado, eu fico pensando, como era antes, mano? É. Como é que era? É um negócio humano para humano. E não era humanizado, aí eu fico pensando, se os ETs estão vendo essa conversa, eles devem ficar meio assustados, falando, mano, esses humanos são muito loucos, porque, ó, eles fazem o rolê deles para eles, mas eles têm que estar discutindo que o negócio que é entre humanos seja humanizado. É. Ou seja, eles não estão prontos para a gente ir. Não dá, porque eles não se resolvem nem entre eles. Quando o atendimento humanizado for o padrão, que eles estiverem bem entre eles, aí a gente começa a cogitar a possibilidade da gente ir. Porque se a gente for agora, fodeu. Aí é pá, 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 pá. Faz sentido. E a mesma coisa que eu penso quando eu vejo aquela... Você tem que provar que não é robô. Já viu aquele? É. Não sou um robô. E quando o mundo for dominado por robô, prove que você não é um humano. Como vai ser esse teste, né? Vai ter um funk rolando e uma câmera para você dança. Não sei. É muito interessante o que você falou, mano, sobre as narrativas, né? E o poder do audiovisual, do cinema, do quadrinho, da cultura e tal. De construir... De trabalhar esses arquétipos. Porque são arquétipos, né? O ET você pode substituir na Idade Média pelo demônio. Entendeu? A mesma coisa. Esse ataque de uma coisa desconhecida. O desconhecido. É, o desconhecido. Que a gente já parte da premissa que é bala, que é ataque. Que é agressivo, né? Que é agressivo. E é engraçado que, uma vez eu falei para um amigo meu assim, putz, eu acho que a próxima Hollywood vai ser a Holy Wood. Como? O Holy de sagrado. Ah, de sagrado. Uma Hollywood que traga soluções. Porque, sei lá, né? Sempre que... Ah, um filme é sobre a enchente que vai acabar com a cidade. O maremoto, é. O maremoto. Sempre mostra todo mundo ficando louco, o pau comendo. É como se... Salve-se quem puder. Salve-se quem puder, é como se mostra aquela teoria de que, mediante uma pressão, uma treta, o pior do homem se manifesta. É. Mas, a gente viu, inclusive, na pandemia, mediante uma treta, muita compaixão e solidariedade se manifestou. Também teve treta. Treta pra caramba, é. Mas também teve muita bondade se manifestando em muitos contextos. Então, se a gente sempre repete que, mediante ameaças, o pior do humano se manifesta e a gente mete bala, isso vira realidade, né? Tem um quadrinho do Alan Moore, que até virou filme, que é Watchmen. Você leu? Chegou a ler, Ana? Não, vi não. Que a teoria... Desculpa dar spoiler, tá? Do quadrinho, mas não é muito grande. Mas é o seguinte. A teoria de um dos personagens lá é que... Cara, tava rolando uma treta, ia rolar anos 80, lembra? Anos 80, Guerra Fria, vai rolar uma treta, todo mundo com arma nuclear, todo mundo ficando cada vez mais poderoso, a gente vai se autodestruir. Esse cara era o cara mais inteligente do mundo, o Ozymandias. Aí ele tem uma teoria que ele vai criar uma ameaça alienígena, porque se tiver uma ameaça maior, os povos vão se unir, vão esquecer essas diferenças e funciona. Entendeu? Ele cria essa falsa ameaça alienígena. Legal. E é uma puta ideia. E no final da série, como é que acaba? Dá certo. É, não vou falar, mas dá certo, mas não dá muito. Entendeu? Então tem que ler pra entender. É interessante, né? Porque do mesmo jeito que a gente falou, né? A minoria dos filmes de ET é paz, é sempre treta. Se você pensa também nos filmes, a minoria é utópico, né? A maioria dos filmes são distópicos. Exatamente. Utopia é quando a gente cria um cenário que tudo deu treta. Criar um cenário que tudo acabou em paz, talvez porque não vende, que as pessoas querem que dê a treta, né? E é assim, tipo assim, ó. Se eu te conto um cenário que, ai, fulano fez um negócio e putz, velho, a paz reinou. Alguém vai dizer, ô mano, que utopia, oxe. Não, e outra, que história. Isso é utopia, mano. Oxe, isso é utopia. Aí se eu conto um cenário que deu tudo treta, ninguém fala assim, oxe, sai da estopia, mano. Vem, sai daqui. Não, a distopia é bom. Então é um. Isso é bom, porque é a distopia. Não, se chega alguém no grupo e fala, cara, quase morri hoje. Fala, cara, me conta. Aí foi o que aconteceu. Aí se o cara fala, meu, minha vida foi perfeita hoje. Aí os caras falam, para. Nossa, acordei, tomei um café da manhã. O sol bateu no meu rosto. Ninguém quer saber essas coisas. Mas sabe por quê? Porque a arte é conflito, cara. A arte é conflito. Sem conflito, a história não anda, né? É incrível isso, mas o ser humano quer ver problemas serem resolvidos. Eu não sei por quê. Mas pode ter o conflito, mas a resolução leva para um cenário utópico. Entendi. O conflito está no meio. E o desfecho... Tem alguns filmes, mas a maioria vai para... É como o... Visões utópicas sofrem bullying. É. Se você apresenta um cenário muito bonzinho... Ah, isso aqui é utopia. Isso é impossível. Mas aí se pergunta... Ah, você queria paz na sua vida? Queria. Está muito difícil. Espera aí. Todo mundo quer a mesma coisa. Mas quando você apresenta um cenário que culmina em paz, você fala que isso é utopia não vai rolar? Sabe o que eu me lembrei? Do Matrix. O primeiro Matrix. Não sei se você assistiu. Assisti. O Smith, no segundo Matrix, o arquiteto chega para o Neo e fala que aquela, sei lá, acho que é a quinta ou sexta versão do Matrix, que eles fizeram a primeira versão perfeito. Só que a humanidade odiou aquela versão que tudo dava certo. Eles tiveram que fazer com problemas porque ninguém queria tudo dando certo, entendeu? Mesmo essa realidade criada pelas máquinas. É doido, cara. O ser humano... Mas isso é até estranho. Eu tenho um relacionamento com a Mari que ela é muito pacífico, entendeu? Claro que tem uma treta aqui, mas é muito pacífico. E muitas vezes você fica se pensando mesmo, fala que está tudo certo mesmo, né? Você fica meio... Será que não tem nada para a gente tretar mesmo? E o ser humano quer treta, né? Que você quer arranjar alguma coisa para brigar ou para... E muitas vezes quando está tudo bem, né? Tem até uma expressão que o pessoal fala assim, como é que está a vida? Não, está tudo bem. Pô, minha mulher com os filhos, tudo bem? Cara, está tudo bom. Se melhorar, estraga. Não fala isso não, porque a palavra é poderosa. Esse livro aqui, pega aí o... Mas eu acredito que a palavra é poderosa também, cara. Primeiro... Esse livro aqui, a gente falando sobre México, né? O Domingue Ruiz, ele é o guardião... É um dos maiores mestres vivos do planeta, assim. E ele é um guardião da filosofia tolteca. O que é essa? A tolteca é uma... Dizem que não era nem um povo. Era uma filosofia que permeava incas, maias e astecas. Alguns falam que era um povo mesmo. Outros falam que era só uma filosofia que permeava todos os povos. Mas é uma sabedoria... Um povo muito sábio. E ele é meio que o guardião... Dessa sabedoria. Essa coisa de pai, da mãe dele, que era mestrone e tal. E é de uma simplicidade. E olha, a primeira compromisso, mandamento tolteca aqui é... Seja impecável com a sua palavra. As palavras têm imenso poder e não devem ser usadas de modo leviano. Diga apenas aquilo em que acredita, usando corretamente a sua energia. Fuja de fofocas e comentários negativos. Então, eu lembrei porque o pessoal fala... Ah, a vida tá boa, se melhorar, estraga. A palavra tem poder ou verbos. Pra que gastar essa tecnologia poderosa e emitir um se melhorar estraga? Não emite isso, não. Não emite essa informação, não. Se melhorar estraga... Ai, quer dizer que só porque ele falou vai acontecer. Não, não é assim. Não é isso e outras variáveis, mas você... É como se você... Tá dando um voto. Tá dando um votinho pra acontecer. Não, não. Vamos dizer que o universo de probabilidade... Você tá puxando a linhazinha pra dar errado. Pra mais, pra dar errado. Tá dando um voto. Você tá dando um like pra esse caminho. Pra que dar? Não dá não, mano. Exatamente. Não precisa dar. Porque eu não sei o que acontece, cara. Não sei se acontece na sua vida. Imagino que sempre já conversou sobre coisas parecidas. Mas quando você quer, você deseja uma coisa intensamente e isso é justo pra você... Cara, as coisas acontecem. Acontecem. E por quê? Eu acho que você falou uma coisa interessante, né? Quando você deseja intensamente e aquilo é justo pra você... É, porque não adianta você desejar uma coisa que vai te fazer um mal tão grande que... E eu acrescentaria, é justo pra você... A palavra justo é muito forte, né? Porque o que é justo, né? Tem a ver com você ter, sei lá, acumulado as energias ou os créditos pra aquilo acontecer. Mas também adicionaria que também beneficia o todo. Sim. Que faz bem pro todo, de alguma forma. Então... Não é adicionante. E vem do coração, não vem do mego da ente que, ah, eu quero isso. Porque quando é puro, vamos dizer assim, que eu não sei como é que avalia que é puro, mas acontece realmente. É que a gente sabe, mesmo que a gente não fale, a gente sabe o que é puro, o que a gente tá dizendo e o que não é. Às vezes você fala, putz, eu quero aquele carro, eu quero um dia estudar na França, mas você sabe que aquilo... Você tá falando por falar. Tá falando por falar porque tem sério externo. Então fala, cara, meu, eu vou estudar na França porque eu adoro e não sei o que, e você enche aquilo lá. E as pessoas que estão do seu lado falam, cara, esse cara vai estudar lá mesmo. Você sente o entusiasmo, o entusiasmo vem de dentro, não vem de... Disseram que isso é bom... Ou porque é a moda. Externo, né? Vem do interno. Resumidamente, quando vem de dentro mesmo. E aí por isso que pra mim foi muito importante, nos últimos anos, a prática de acalmar claramente, de silenciar, de aquietar, porque eu percebi que acalmando um pouco, meditação, respiração, momentos de paz, né? Alguns momentos, é como se isso baixasse o barulho externo pra você poder ouvir essa voz interna. Porque essa voz interna, digamos, do coração, pode-se dizer, ela fala mais baixinho, né? Então tem que dar uma... Se eu fosse resumir você na fase que eu te conheci, que a gente se conheceu, que você era comediante, conhecia seu passado, tudo que você tinha feito e tudo mais, que a gente vai falar disso também, eu resumiria com a palavra inquieto. Você era uma pessoa inquieta. Cara, nada tava bom, tava sempre procurando melhorar alguma coisa que não fez, uma coisa pra você ler, uma coisa pra você aprender. E essa inquietação, que é boa também, isso se é pro mais também, ela é insuportável, né? É, a inquietação, o inquieto, você pode ser o inquieto agitado ou inquieto calmo. Eu acho que eu saí do inquieto agitado, ansioso, frenético, pra um inquieto que eu continuo... Mas deixa eu entender, até chegar nesse ponto. Como você... Você era uma criança inquieta? Sim. Como que você era? É a que quero saber como que... Sim. Que que é essa bala do EFE? Como que era? Me fala como que era. E sempre interessado em coisas novas. Cara, eu era uma criança meio... Assim, gostava de estudar, interessado nas coisas, entendeu? Ah, vou aprender inglês sozinho, mas já aprendi inglês quando era criança. Eu lembro que eu... Na primeira série da escola, segunda série, tinha aula de inglês e a professora deixava... Eu não ia. Eu ficava no parque balançando sozinho no... Você já sabia? No balanço, porque eu já sabia o que tava falando. Porque eu pegava os livros que o meu pai queria estudar em inglês. Mas de onde veio essa vontade de... Você precisava do inglês pra ver alguma coisa? Não, eu acho... Não sei, não sei. Talvez um estímulo do meu irmão, que... Não sei. O meu pai, né, é uma figura muito de leitura, de estudo, né? Então, o programa com o meu pai era em livraria. Putz, que legal, cara. Era em livraria. Eu sempre comprava livro, aí ficava na rede. Acho que eu imitava ele, que ele ficava na rede. Ele pensando agora, ele ficava na rede lendo livro? Eu queria imitar ele, eu também ficava lendo livro, entendeu? Então, muitas vezes com 12 anos, 10 anos, sábado à tarde, eu tava na rede lendo livro. E eu não lia livros de... Tipo Harry Potter, de história. Eu lia livros de... Aprenda inglês, pra aprender inglês, sei lá. E livros de... Turma da Mônica? Li um pouco Turma da Mônica. Mas aí com 14, 15 anos, eu queria livro de marketing. Livro de negócios, é. Nossa! Porque eu comecei a criar aquelas coisas na empresa, não sei o quê, né? Então, cara, eu lembro de você ir no Jô, novinho. Qual que é essa história? Mas tu lembra? Tu viu na época, não? Ou tu soube depois? Não, eu não... Claro que eu não conectei, que era você. Mas eu lembro de um moleque falando, e quando eu te conheci, eu conectei tudo. Porque aquilo me chamou a atenção, cara. 97. Você tinha quantos anos? Eu tinha 13, 14. 14. Qual foi essa história? Foi assim que começou a internet, né? Eu criei um site, bem no começo da internet, assim que começou 95, Guns Hot Page, que tinha um monte de coisa, era um portal de entretenimento, né? Um site pornô, na verdade, que era foto da Playboy, né? Pô, era foto da Playboy. Tá, compiladas. Escaneava lá, botava lá e bombava. Tinha um monte de coisa a mais. Era um portal, músicas, pra você baixar só a melodia, midi, piadas. Era um portal que nada eu criava. Eu só catucava outras coisas na internet. A internet, na época, era bem bagunçada. Tinha pouca coisa e bagunçada, eu juntava ali. E aí, esse site ganhou um prêmio, Ibeste, que voltou agora, né? O Ibeste. E aí, eu fui no jogo por causa disso. Por causa do prêmio. Então, nessa época, imagina. Mas você ganhou dinheiro com isso? Chegou a ganhar dinheiro ou não? Eu vendia banner. Eu ganhava comissão de afiliados, né? Porque eu botava uns banner de site pornô americano. Já tinha... Em 97, já tinha site pornô americano cobrando membership. Caramba! E aí, eu tinha programa de afiliados que eu ganhava comissão em dólar. Recebia um cheque em dólar de comissão que eu ganhava de quem clicava no banner. E eu também vendia banner no meu site dos primeiros e-commerce. Então, ganhava já. Com 14 anos, eu ganhava, assim, uns... Acho que uns 2, 3 salários mínimos. Vendendo comissão e... Mas nesse momento, você não sabia ainda o que você ia fazer da vida. Ou já tinha meio encaminhado. Assim... Tudo o externo me levava para a carreira de informática. Porque, imagina, nessa época, ninguém sabia do que era a internet. Ai, ele é o gênio da informática. Eu não era da informática. Assim... Porque, naquela época, quem usava internet era da informática. É. Mas eu era, na verdade, de conteúdo. Eu sabia programar em HTML o básico. Mas gambiarra, JavaScript, bem gambiarra. Copiava os códigos ali, ver se dava certo. Um tentativo e erro. Então, o mundo externo, né? Ele me direcionava para... Ah, esse menino vai ser da informática, não sei o quê. E quase que eu sucumbi para esse mundo externo. Mas eu falei, não. Eu não sou da informática. Estão dizendo que eu sou, mas eu não sou. Eu gosto muito mais de conteúdo, de administração. Aí eu fiz. Acabei fazendo faculdade de administração, né? Mas... Mas não era só praia ou era só praia quando você estudou administração? Também não era. Tudo é perfeito. Acho que tudo acontece assim. A administração me permitiu conhecer as pessoas que me levaram para o caminho da comédia. Por exemplo, porque Bruno Aracati foi um amigo meu que tinha o barzinho lá em Recife, onde eu fiz o primeiro stand-up, que virou meu amigo lá na... Que bandeira! Então, na época que eu fiz faculdade de administração, eu já tinha a minha empresa de fazer site. Porque quando esse portal que eu tinha... Eu fechei o portal, aí criei outra empresa, aquele peça-comida. Lembra aquela história? Tipo iFood, não sei o quê. Como que era? Era um pedir comida pela internet via pager e bip. Não, você pedia pelo site, mas chegava no restaurante como um pager. Bip, né? Pager. E depois como fax. Era um iFood quando não tinha ainda internet e banda larga. E não tinha celular, né? Então, era só site. Chamava peça-comida. E na época eu captei... Para iFood. É, eu captei um milhão. Era dólar, mas o dólar era igual a real, mais ou menos. Um milhão de dólares de investidores pernambucanos. Larguei a escola, o colégio. Nossa. E criei a Bit, que inclusive saiu um documentário, há uns dois anos atrás, documentário Profissa, sobre a história dessa empresa que eu criei, a Bit. Que doideira. Documentário Bit Boys. É? É, bem legal. Tinha 17 anos nessa época. Eu saí da escola. Aí foi minha segunda empreitada, né? Depois do meu site pessoal lá, o Guns Outpage. A segunda foi a Bit. Aí quando a Bit deu errado, porque a gente foi muito cedo, né? Então, a comunicação com o restaurante via pager, o pager quebrou, o fax tava muito pau e a gente teve que parar o projeto porque não tinha como se comunicar com o restaurante. Chegou um momento que eu tava passando pedido pro telefone. Não, é. E não tinha SMS ainda. Dois anos depois teria SMS. Aí isso quebrou. A gente torrou o dinheiro dos investidores todo e deu em nada. Aí eu abri, me juntei a outra empresa, W3, que virou cartelo, pra fazer site. Aí eu entrei na faculdade, fiz supletivo, né? Pra entrar na faculdade. Então, a minha faculdade de administração, eu já era empresário desde o primeiro período da faculdade. Então, é difícil você tá vivendo a vida real. É. E você aprende muito pouco na faculdade quando você já tá vivendo a vida real de uma empresa. É, foi o que aconteceu quando eu fazia publicidade e já tava trabalhando publicidade há muito tempo, né? Então, a faculdade, pra mim, não trouxe muitas aprendizagens, mas muitas relações que serviram pra minha nova fase, quando eu entrei na comédia. Foi na colação de grau da faculdade de administração que eu fiz o primeiro stand-up, como discurso de colação de grau, que eu comecei a estudar. Baixei lá Judy Carter, lembra? The Comedy Bible. Mas você viu o Seinfeld e falou, quero fazer isso? Eu gostava muito de Seinfeld, sim. Gostava muito de Seinfeld. Mas eu não fiz, fui fazer a colação de grau com a intenção de virar comediante. Eu fiz a colação de grau com a intenção de fazer um discurso legal. Tá. Me colocaram como orador, eu e o amigo meu. Eu não era. Eu, na verdade, já fazia um blog, isso em 2005, né? Um blog chamado Cotidianos, que era meio engraçadinho. Mas eu não era de chegar, ficar contando piada, não era isso aí, não. Mas me colocaram na colação, aí eu estudei comédia e fiz um discurso engraçado. Tem no YouTube esse discurso. É mesmo? A colação de grau, ficou bem, foi bem engraçado. E daí te deu um clique? Aí, quando acabou, aí naquele momento, o discurso foi em 2006, tava começando o Clube da Comédia, Mr. Blues, Alina Santo Amaro, Rafinha, Danilo, Oscar, Mêncio, Marcela Leal. E você lá em Recife. E eu vi lá os caras fazendo isso, eu pensei, mano, eu fiz um stand-up aqui na faculdade. O que eu fiz foi um stand-up. E aí, isso foi em julho de 2006, em novembro de 2006, Bruno Aracati, que era meu colega da faculdade, tinha um bazinho numa pista de patinação. Eu falei, Bruno, vamos lá, chamar a galera pra fazer um stand-up. Aí, eu preparei 15 minutos de texto, chamei, 100 amigos foram, porque a pessoa ficou meio curiosa, né? Eu divulguei lá do Orkut, no MSN, de graça, 100 amigos pra ver, eu fazer 15 minutos. Aí, eu lembro que eu fiz 15 minutos, dei uma pausa, e depois eu fiz mais 15 minutos de Seinfeld Cover. Ah, você pegou? Eu peguei piadas do Seinfeld, mas eu separei pra integridade. Eu falei, ó, meu stand-up agora é Seinfeld Cover. Não tem Los Hermanos Cover? Declaradamente Seinfeld Cover. Fazer aqui. E funcionou? Funcionou. Essa parte do Seinfeld? O meu funcionou melhor. É, porque imagino que... Aí, no segundo stand-up lá na pista de patinação, eu acho que já veio o Ben Ludmer, eu acho. Ele viu que eu tava nesse movimento, o Ben Ludmer, lá de Recife, já me chamou. Se eu não me engano, no segundo, já teve 10 minutos do Ben Ludmer também. Cara... Pra ganhar corpo, né? Aí, meu terceiro stand-up já foi em São Paulo, no Mr... Tu foi no Mr. Blues? Eu não cheguei, não, nessa época, eu não peguei essa época. Eu fiz o Open Mic, foi o meu terceiro stand-up. Então, fala de que ano, mais ou menos? Isso foi em novembro de 2006. 2006. Novembro de 2006. Comecei em 2009. Eu fiz o Open Mic, né, junto com o Rabin, no mesmo dia do Rabin. Eu e ele. Nessa época, o pessoal já fazia duas sessões já no bar. Já tinham dois horários, né? Já tava bombando o movimentozinho assim. E aí, na primeira sessão foi o Rabin, depois fui eu, o Open Mic. Vocês entraram depois e quem que tava fazendo no dia? Danilo, Diogo, Mêncio, Oscar, Marcela Leal. Marcela. Era o grupo na época. E vocês dois fizeram... Cada um fez o Open Mic, eu e o Rabin. Quanto tempo? Acho que uns 15 minutos. Tem no YouTube, banheiro masculino, meu texto, na época. Tem mais de um milhão de vídeos. Eu lembro que esse vídeo foi um dos dez primeiros vídeos de stand-up brasileiro no YouTube. O Rafinha tinha postado uns dois. O Oscar tinha postado uns dois. O Mêncio de um. Sabe? E aí... Você já postou no seu terceiro show? Foi, eu postei. Cara, que doideira. Com os caras lá. E, na verdade, eu tinha postado o anterior já, mas depois eu tirei. Era bem trash a imagem. Eu tinha postado na Mariana Maria Braga, eu me lembro. E aí, nisso, em 2007... Porque qual era o meu problema lá em Recife? Era que eu não tinha texto pra segurar, pô. Os amigos, tudo bem. Mas pra cobrar o ingresso pra 20 minutos, não dá. Aí eu comecei, em 2007, a trazer o pessoal pra Recife. Ah, de convidado. E é engraçado que a intenção vinha de um lugar de... Eu preciso de gente pra completar o meu show. Porque ninguém era famoso na época. Então... Ah, não tinha explodido ainda. Não tinha, porque isso é pré-se aquecer ainda. Quando vai um Danilo lá, a galera não vai ver o Danilo. A galera... É muito louco. Eu fazia... Depois eu fiz uma pizzaria em Recife, que cabia já 200 pessoas na pizzaria. E... O Danilo foi uma vez, o Fábio Porchat foi, o Caruso foi, o Mêncio foi. E eu lotava a pizzaria com as pessoas que queriam me ver. Eu diria que o Mêncio foi um dos que mais chamou. Porque na época ele tava no Zorro Total, fazendo o seu banana. Ah, tá. E o Caruso, fazendo o negócio do olho esbugalhado. Sim. Que eles chamaram a atenção. Mas o Danilo e o Rafinha, eles tinham um, dois vídeos ainda, não tinham bombado. Que doideira. Então, eu chamava eles, que só tinha meia hora, tinha mais... Aí eu tentava mais meia hora, né? Entendi. Então foi o Pochá, o Rafinha... E aí... E pra ele deviam ser as primeiras viagens também que eles estavam fazendo. Uma das primeiras viagens. Pro Nordeste é a primeira, com certeza. Eu me lembro que na época já tinha uma ponte aérea pra áudio Portugal, em Curitiba. Pra Curitiba. Já tinha essa ponte aérea pra lá. E um pouco comédia em pé no Rio já. Tá. E aí, logo depois veio o CQC. Acho que 2008, talvez, CQC. Final de 2017. E aí os caras bombaram. Aí eu comecei a virar produtor. Então eu peguei o Danilo, o Rafinha que bombou. O Marcelo Adnet começou a bombar na MTV. O Pochá bombou. E eu comecei a trazer o show deles pra Recife, como produtor. Solo. Solo. E eu fazia a abertura. Ah. Que foi a minha estratégia pra ganhar público no Recife. Porque os caras atraíam 3 mil pessoas. Eu, na época, eu já tava saindo da minha empresa. Eu passei dois anos ainda com a minha empresa de internet. Imagina que eu tinha 40 funcionários, mano, trabalhando. 40 funcionários. A cartela no auge, tinha 40 pessoas trabalhando. Eu ganhava meu dinheirinho ali, gostava. Mas já não gostava mais. Minha cabeça tava na comédia já. Mas foram dois anos nessa vida dupla de... Eu ficava muitas vezes na minha empresa lá, fazendo as coisas, trabalhando. E a cabeça alternando pro Orkut pra ver se o evento que eu criei tava indo bem. Aí tava pra empresa da Orkut, não sei o que. Ficava ali. E... Quando eu comecei a produzir os caras lá. E comecei a ganhar um dinheirinho como produtor. E ganhar público. Porque, imagina, quase todo mês, tinha 3, 4 mil pessoas do Recife que conheciam o meu trabalho. É. Aí, depois que eu fiz 10 shows dos caras, eu comecei a ter um público pra ter uma noite em mim em Recife. E também tem material, né? Começou a aparecer também o New Agra. O Rodrigo Marques começaram a aparecer, fazer open mic lá. O Rodrigo Marques. O New Agra. O nosso Alisson, que fez a passagem. O Bruno Romano. Todo mundo dessa época, então? Todos esses foram open mics dessa pizzaria que eu trazia o Pochal Danilo. Em cada noite. De Seu Siqueira, Rodrigo Marques, New Agra, o Alisson Villela, o Bruno Romano. E não chegava a fazer teatro como produtor? Aí, depois de um tempo, sim. Não. Os caras eram teatro. Ah, os caras eram teatro. Aí, depois, quando começou a criar o movimento, eu, o New Agra e o Hugo Esteves, que era o apresentador do noticiário tipo SPTV do Nordeste, ele era como se fosse o César Trale. Sim, sim. Só que ele era da Globo Local há 20 anos. Então, ele era uma personalidade do Recife. É, a cara do jornal. E ele queria fazer stand-up, porque o sonho dele era isso. Era eu, o Hugo Esteves e o New Agra. Aí, começamos o movimento nosso. Até que, nisso, eu senti que eu podia sair da minha empresa. Eu fiquei ainda a vida dupla. E viajando, final de semana, Maceió. Eu fui abrindo o... Eu fiz o primeiro stand-up de Maceió, João Pessoa, Caruaru, Campina Grande, Fortaleza, Nordeste inteiro. Eu fui fazendo lá e... E abrindo o mercado. Aí, quando eu senti que eu conseguia viver disso, eu... Evento, eu já estava pintando? Evento corporativo. Eventos corporativos foi o que me fez sentir que eu poderia ter uma vida financeira, material, nessa carreira, sem depender de uma coisa que não está no meu controle, que é ficar famoso. Porque ficar famoso não é uma coisa que eu controlo. É, vou decidir, aí eu quero ser... É, então, putz, eu não teria coragem, talvez, de entrar, de largar a minha empresa. Mano, imagina que eu estava, eu comecei com internet, em 95, né, com internet. Estamos aí em 2008. São 13 anos dedicando a vida, a tecnologia, a internet, tendo montado esse site pessoal. Depois, a empresa Bit, que teve 40 funcionários, captei um milhão, quebrou. Depois, a W3 é cartela, que foi crescendo, chegou a 40 funcionários, 13 anos nessa vida. Você começa a se identificar, né, como... Tem uma frase que o pessoal fala assim, ah, não, a minha área é direito. Como assim a sua área? Essa, é assim, ok, essa foi a escolha que você fez, mas você não está amarrado a isso, não. Ah, não, mas eu já estou há 12 anos nisso, tá. Mas tem mais quantos anos ainda? Puh! Então, assim, tem que ter gente que fala, né? Ah, eu quero me reinventar na minha área, eu estou pensando... Primeiro, tira um na minha área, eu quero me reinventar, ponto. Se você bota na minha área, você já restringiu as possibilidades. Não, pode reinventar, se quiser, né? E aí, foi uma decisão muito difícil, né? Sair de tecnologia, de internet, para ir para a comédia. E quando eu senti que tinha esse mercado de ir fazer, contar piada nos eventos de empresas, e que isso pagava uma grana que a gente não conseguia ganhar em vender o ingresso de bar, né? Um show para a empresa era 10 noites de bar a grana, né? E que as empresas, elas queriam os famosos, que na época eram os CQ6, principalmente, mas nem todas podiam pagar o valor deles. E algumas queriam o que fosse bom. Na época, eu me lembro que eu era um comediante, que eu era... Eu era um CDF, assim, que ouvia as empresas, que muitas vezes os famosos da época estavam tão atarefados com muitas coisas, né? Campanha publicitária, gravação de programa, que eu não tinha tempo de reunião de briefing, para a empresa contar a história da empresa, para criar... Quais são os seus concorrentes. Eu estou livre, tempo livre, mano. Eu não tenho programa de TV, não estou fazendo propaganda. Me conta aí a empresa. E eu era empresário, então eu achava o máximo uma empresa me chamar e me mostrar o escritório e contar os... Eu achava maravilhoso, legal. Está contando as histórias da empresa? Adoro ouvir. E aí eu criava uns minutinhos de piada. Para aquela empresa, é. Que você sabe, né? Que num show de 45 minutos, se você personaliza três, causa uma percepção que você personalizou tudo. É. Até porque muitas piadas suas, você só adapta para o ambiente dos caras. Ah, piada sobre reunião. É a mesma piada para qualquer empresa. Mas como antes eu fiz uma piada específica da empresa e depois eu fiz uma reunião, eles pressupõem que a reunião foi criada para eles também. Mas não foi. É uma piada de reunião. É. Então eu virei assim uma opção no momento que virou moda, stand-up em evento corporativo, né? Era quase que uma obrigação. É, todo mundo. Vai ter uma convenção de vendas, tem que acabar com um comediante. Então nesse momento, eu me posicionei, eu até botava comediante corporativo no meu site, assim. Eu sou opção não tão cara e CDF que ouve vocês, que respeita e se fala, ó, não faz piada com não sei o que, eu não faço. Sem palavrão, ok. Beleza, né? Porque tinha isso, os caras diziam, eu vou fazer o texto que eu quero e dane-se a empresa, né? Eu era o CDF que eu sempre cruzava um pouco a linha, porque a gente sabe que normalmente o contratante, a pessoa que tá ali do RH, ela cria umas regras com medo de não sei o que, que não é o que a plateia quer e que até o diretor, a diretora, a presidenta, não é isso que ela quer, não. Mas a pessoa que contratou... Aí muitas vezes, né, eu percebi ali nos bastidores... Você não brinca com o diretor, pelo amor de... E ele assim, querendo que você falasse com ele, né? Mais recentemente, eu vivi uma coisa interessante. Já na minha época não comédia, mas de palestra, eu fiz um evento de uma empresa gigante, eu cheguei lá de Sandália Havaianas, e aí a menina lá que me contratou tava... Ai, meu Deus, sandália, acho que não, não tem como eu ter um sapato, eu vou arrumar pra ele um sapato, porque o evento aqui, 3 mil pessoas lá no evento e tal. Minutos depois, eu me deparo com o presidente da empresa, que chega pra mim e faz... Ô, cara, bacana, vem mataria o seu, já tinha visto na palestra sua, cara, eu vou te falar uma coisa, sabe o que eu acho massa? É ser o jeito assim que você vai de sandália mesmo... O presidente falou isso, mano. Aí é louco, né? A dinâmica, né? Porque é como se não há um campo de comunicação entre a pessoa que fez a contratação e o presidente, não tem uma comunicação pra ela validar, aí vira... Aí, ó, volta pro livro. Esse daqui? Olha, volta pra aqui. É. Primeiro compromisso, seja impecável com a sua palavra. O terceiro compromisso aqui, não tire conclusões. Atenha-se apenas à realidade imediata e concreta. Preconceitos, né? É, preconceitos, conclusões, eu acho. Não, eu acho não, vamos ver com a verdade. Deve ser assim, é. Seja transparente. Então, enfim, ela tira a conclusão de que não pode sandália, mas ela não perguntou pra ninguém. Ela tira a conclusão que vem do medo. É, cara, o medo te faz tomar decisões apressadas e, na maior parte das vezes, erradas, né? A gente... O medo é bom. O medo é bom. É uma tecnologia. É o que faz a gente sobreviver até hoje por causa do medo. O medo é bom. A tristeza pode ser boa. A raiva pode ser boa. Tudo que a gente fala... Não é bom ou ruim, depende. A raiva, muitas vezes, é uma energia de ação. Pela raiva de fulano. Olha quantas coisas na minha vida eu fiz que eu tava pela raiva, me deu uma energia de ação, de fazer. Agora, quando você... É dominado. Não, é dominado. E não... Porque uma coisa é assim. Cara, eu tô percebendo que eu tô com raiva. Cara, eu tô percebendo, eu tô consciente da minha raiva. E eu... Mas eu mantenho meus valores. Não é pela minha raiva que eu vou cometer algo ilegal, que eu vou cair na frequência de vingança. Não. Aí você tem consciência da raiva e usa ela, muitas vezes, pra fazer... Agora, por exemplo, vou dar um exemplo. Alguém chega pra tu assim e fala... Vilela, esse teu livro aí... É... Joaquim Po... Não é bosta isso aí. Não vai vender nada. Mas você vai vender porra nenhuma. E tu fica puto com raiva. E aí tu faz o quê? Lançar o livro. Vai dar certo. É a raiva sendo utilizada bem. Agora, se o cara te fala... Esse livro é uma bosta. E tu pega e resolve fazer o lance pra boicotar o livro que ele fez, já que ele... Aí tu usou a raiva que não beneficia o todo. Não é bem, não é pro bem. Tu tá usando pra... Falou que o meu é escroto? Pois eu vou agora difamar e criar uma história do livro que ele fez pra fuder o livro dele. Não. Não é pra te contar. Usa a raiva, canaliza ela com um Hadouken pra fazer o teu... Hadouken do bem, né? Hadouken pra fazer o teu livro sair. Assim como a tristeza pode te levar pra um momento de introspecção teu... Criativo, talvez. De ficar na cama ali e sentir aquilo ali, né? Então o medo... Porque a tristeza, às vezes, ela te tira dessa loucura do dia a dia e te coloca naquele negócio de você dar três passos pra trás. Pra caverna. Pra caverna, né? E na caverna você saca coisas, né? Tem conversa, você fica vulnerável com uma pessoa. Tá tão triste que você se abre com a sua esposa, com o seu marido, como nunca tinha se aberto. Aí abre esse campo de falar desse assunto que há 10 anos falava. O medo também. O medo, ele alerta, né? Eu imagino que o medo, assim... Imagina um painel de controle lá, o cockpit da nave, né? Do avião. E aí tem uns botãozinhos vermelhos assim, que de vez em quando pisca loucamente, você vai lá ver... Eita, turbina pegando fogo. Caralho, tem que ir lá ver. Aí, isso é o medo. Aí você faz... Eu odeio o botão vermelho? Não. Mano, obrigado, mano. É nóis. Ele existe... Ele te deu uma informação... Eu não quero que ele acenda. É. Mas uma vez que ele acende, eu agradeço a ele e vou resolver a porra do turbina. É melhor do que eu não ter medo e morrer sem ter tido a chance de ter consertado o negócio. E quando a gente fica essa coisa de que... Quando a gente passa a ter medo de ter medo, é quando a luzinha pisca e tu faz... Ai, eu não quero nem ver isso aqui. Eu quero nem ver. Aí, o avião... O chefe me ligou. Não, não, cara. Putz, eu não vou nem atender porque... Putz, ele até tá avisando uma coisa, né? Então, o que você falou de tomar decisões por medo é muito interessante, né? Porque a gente, muitas vezes, é educado, né? Tipo assim... Menina, não faz... Vai no garantido, meu filho. Deixa de inventar moda. É. Invenção, xixi. Você não é todo mundo. Invenção, você não é todo mundo. Minha filha, faz direitinho. Faz esse caminho aqui. Que esse caminho não tem... Foi o caminho que seu pai fez, que sua avó fez. Aí, tu vai inventar de não sei o quê. Não vai passar fome, menina. Aí, ou seja, você acaba indo por um caminho, mas o que tá por trás é o medo. Então, é como se tivesse assim, o caminho, vou chamar, movido por amor e movido por medo. É. O caminho movido por medo é o caminho que te distancia do que você não quer. Peraí, peraí. O caminho do medo... É um caminho que te distancia do que você não quer. Ou seja, eu não quero passar fome. Aí, me disseram que se eu virar artista, eu vou passar fome. Entendi, entendi. Como eu não quero passar fome, eu não vou ser artista. Vou fazer engenharia. Tá. Ou seja, eu tô fazendo engenharia com medo de passar fome. Porque eu quero me distanciar do cenário que me disseram que se eu escolher aquele caminho, eu vou acontecer aquilo. Então, eu venho pra cá com medo daquilo. É. Pra me distanciar do que eu não quero. O caminho do amor é o que te aproxima do que você quer. É o caminho da verdade. Amor, sem ser romântico, é o caminho da verdade, da sua essência, da sua natureza. Então, eu quero... Vamos dar um exemplo, o contrário desse, então. Eu sou apaixonado por... Avião. Por avião, por aeromodelismo. Menino, aeromodelismo, isso é coisa... Sérgio, quantos pilotos tem na... Vai não ser o quê, vai ser... Aí, não, mas eu sou apaixonado. Eu posso criar um comunidade de aeromodelismo, ou posso virar piloto, ou posso vir ter a maior... Fazer um youtuber, um canal sobre... Então, as oportunidades têm que, através da minha paixão, aquilo vai se materializar. É doido você falar isso, porque quando eu quis fazer quadrinhos, não existia o mercado de quadrinhos no Brasil. Ou você trabalhava na Maurício Souza, ou não tinha a possibilidade de se viver de quadrinhos. E por um acaso desses malucos, dessa vontade maluca de fazer quadrinho, começaram a mandar desenho de brasileiros para os Estados Unidos. Porque eles recebiam material dos Estados Unidos. Tinha vários artistas brasileiros que adaptavam aqueles quadrinhos para o formatinho da Abril e publicavam. Aí, um cara falou, um cara da Art Comics falou, peraí, se a gente pegar esses mesmos desenhos que desenham para caralho e já fazem esse trabalho de super-herói, e mandar para tentar trabalhar direto para os caras. Mas os caras... Ninguém tinha pensado nisso. Mas os caras falaram, tem brasileiro que desenha? Manda aí. E aí, surgiu o mercado na mesma época que eu estava apto a trabalhar. Que eu tinha a minha idade, que eu já estava trabalhando, e eu mandei o trabalho e peguei o trabalho. Só que se eu tivesse tomado a decisão três anos atrás, baseado no que era possível, eu teria desistido. Porque eu iria passar fome. Entendeu? Mesma coisa com a comédia, né? O time que eu e você entrou, que começou a comédia. Tudo acontece num time que é pra cena, que as condições vão acontecendo, né? E aí tem o lance de você, por exemplo, eu podia, lá no começo da comédia, e você também, que a gente começou mais ou menos junto, eu podia ter olhado e falado, e... Tá começando agora esses caras aí. Esperar, é. Vou esperar do que não, pra ver se dá certo mesmo. Aí vem a fé, né? É. Aquele salto de fé. Aquele salto de fé, exatamente. Tem uma história que o pessoal fala, ah, você dá um passo e o universo coloca o chão. Parece poético, mas é verdade, é o salto de fé. É quando tem, precisa dar um passinho no desconhecido, pequenininho, pra chegar do outro lado. Aquele frio na barriga, né? É aquela sensação de dizer, cara, será que eu tô fazendo a coisa certa? Putz, eu vou, né? É. E quando você abriu mão, então, da empresa, 40 funcionários e tal, e viu que tava dando... Claro que não é uma doideira também, o pessoal acha que, porra, vou fazer na doida... Nunca subiu no palco, vou largar tudo. Não, não é. Tem um processo todo também, né? E aí, dali pra você vir pra São Paulo. Aí, quando eu tomei essa decisão de sair da empresa, eu já tava vindo pra São Paulo. Foi interessante porque eu falava assim pra Dani, assim... Eu já tava vindo uma vez por mês. É, a gente tava junto já. Quando a gente se conheceu, eu tinha feito meu segundo show na pista de patinação. Então, a gente se conheceu. Tá. Aí, eu falava assim pra Dani, Dani, eu vou arrumar um trampo em São Paulo, roteirista de algum programa, uma coisa que dê um salário, né, garantido pra ir pra São Paulo. Aí, eu me lembro que o Legendários tava começando, e o Maurício Meirelles e o Léo Lins iam ser roteiristas do Mion, e eu me lembro que eles falaram, Mion, chama o Murilo também pro time, eles estavam criando roteirista. E eu nunca perguntei pro Mion, talvez ele nem lembre, que pra ele é só uma conversa ordinária do dia a dia, mas os caras falaram assim, vou te indicar pro Mion. Aí, eu fiquei todo animado, amor, eu acho que eu vou conseguir um trampo na Record, que vai dar um salário, a gente vai poder ir pra São Paulo, que aí vai ter um fixo lá, não sei o quê. Aí, o Meirelles e o Léo falaram, ó, o Mion falou assim, o Mion falou, ah, legal, esse Murilo, acho que eu já vi o negócio dele aí, chama ele aqui amanhã pra gente conversar. Aí, a gente falou, não, mas ele mora em Recife, mas ele falou que se precisar ele vem, depois da manhã, sei lá. Aí, eles me disseram que o Mion falou algo assim, ah, cara, se ele... Se ele quisesse fazer a carreira aqui, já tinha vindo. Caramba! Tipo, chama outro, né? Tem vários, né? Tem tantos roteiristas aí. Se tem um que mora aqui da frente da Record, pra que vai chamar o cara do Nordeste que não veio até agora, entendeu? E aí, isso, cara, é engraçado, né? Como uma coisa, um verbo, né? Por isso o poder do verbo. A palavra do Mion, dita no telefone sem fio por Meirelles ou Léo Lynch, que não sei nem se foi exatamente assim, chega em mim e muda minha vida. Porque eu falei, Dani, eu preciso dar um salto de fé. Eu não preciso esperar arrumar um negócio pra ir. Que é o que você tava querendo na segurança. Eu vou e nesse salto de fé vai acontecer coisas. E aí, a gente foi num aperto, assim, fui morar com o Aracati, esse meu amigo que conheci na faculdade, que morava aqui. Ah, é? A gente dividiu um apartamento com cinco, quatro pessoas que moravam no apartamento. A Dani ficou lá? A Dani ficou lá comigo. A gente dividiu o quarto e tinha mais três quartos. Ah, ela veio também? Ela veio um pouco depois, seis meses depois. Assim que eu cheguei em São Paulo em 2010. Mas viver é dos bazinhos. Ganhar era cem reais, né? Cento e cinquenta ali era aquela vida de voz e violão. Você vai ali nos bazinhos. Aí, de vez em quando, tinha um evento corporativo. Mas eu não sabia quando ia ter, né? E o mercado corporativo começou a rolar aos poucos em São Paulo. As coisas foram melhorando. Mas a gente foi aquele... Não, não passei perrengue. Ai, meu Deus. Mas a gente dividia apartamento com um monte de gente. Eu já noivo dividindo apartamento com mais um monte de gente. E naquela conta ali na planilha. Pô, fazer seis shows na semana a gente fazia, né? É, não é. Um show quinta, dois sextos, três sábados, três domingos. Ia pro Rio de Janeiro fazer comédia em pé. Fazia oito shows na semana. Ali, né? E foi louco que assim que eu cheguei em São Paulo. Acho que tu nem sabe disso, né? Não. Tu não sabe nem o que eu vou falar? Pô, como é que tu vai fazer? Tu não sabe. É verdade, cara. Não faz o menor sentido do que eu falei, né? Tu nem sabe disso. Sabe, não? O que é? Talvez você não saiba. Vamos ver agora. É o que eu dei o meu salto de pé agora. É, tô de fé. Que quando eu vim pra São Paulo, eu tava em Recife um dia visitando minha mãe. Minha mãe faz assim, Murilo. Faz um check-up, né? De rotina. Check-up de sangue, não sei o quê. Minha mãe é médica e ela fala... Na época, eu check-up, ela fazia um exame de sangue, né? Mas minha mãe, em 2010, falou assim, faça também um ultrassom do abdômen. Que não é uma coisa muito normal de se fazer, né? Ultrassom do abdômen total. Não, vai lá. Minha mãe é médica e falou fazer. Fui fazer, encontrar um tumor na minha barriga de nove centímetros. Eu sabia mesmo. Um tumor que tava já abraçando a horta e prestes a pressionar a minha coluna. E você não tinha nenhum sintoma? Nenhum sintoma. Foi a intuição de mãe, de falar, vai lá. E aí, eu fiz. Como não tinha exame anterior, pra saber se ele vinha crescendo, ele pode estar crescendo um centímetro por mês. É. Se ele crescer mais dois centímetros, eu podia ficar sem andar. Porque ele podia pressionar uma coisa da minha coluna aqui, não sei o quê. E abraçando a horta, mano. Nossa. E aí, foi louco, porque meus primeiros meses em São Paulo, Dani nem tava ainda, foi eu indo em clínicas oncológicas, pra ter consulta com os médicos de câncer. E fazendo todos aqueles exames PET scan, aquelas máquinas que você entra lá e fica uma hora dentro da máquina. E aí, depois eu descobri que era um tumor benigno. Era um gângloneuroma. Ele é como se fosse a versão benigna de um tumor maligno super comum. E a versão benigna é rara. Entendi. A versão maligna, que acho que é o neuroblastoma, é popular. E a versão benigna, que era a minha, era mais rara. Mas foi... Eu me lembro que eu acordava, mano. Angustiado? Não, eu acordava e tinha lá... Quase todo dia tinha que ir numa clínica e fazer um exame, não sei o quê. E eu olhava no espelho assim, o quarto pequenininho que eu olhava no espelho e fazia... Esse tumor pegou o cara errado. Aí eu ia lá, mano, pros exames assim, na... Porra, mano. Aí fiz a cirurgia e tal, tirou, enfim. Mas foi louco, né? Porque eu acabei de chegar em São Paulo, depois de sair da casa da mamãe, né? Primeira vez que eu morando sozinho, o Dani sozinho. O pessoal que morava comigo, trabalhava com o senhor, ficava sozinho em casa. Que bairro que era que você estava morando? Aí eu morava em Moema. Moema? É. Aí foi a carreira aqui. Mas você não tinha uma casa fixa ainda? Não, não. Aí saía pingando em todos os lugares. Saía pingando. Não pintou nenhum trabalho fixo nessa época? Eu nunca tive na comédia trabalho fixo. Toda a minha trajetória da comédia, eu nunca... Ah, não. Eu tive o SBT um ano. É, aquele... Tive o SBT um ano. Amigos da Onça. Tive o SBT um ano. Mas um ano também sempre foi na lua. Aí o mercado de eventos corporativos começou a fluir bastante pra mim. É, você fazia... Depois de um tempo assim, eu... Puts, velho, encontrei. Né? E era algo que... É... Exemplo de amor e medo, né? Você pode ser... Muitos comediantes odiavam profundamente fazer corporativo, né? Total. Odiavam profundamente, não é? Reclamavam. Iam resmungando, assim. Ficava puto e fazia qualquer jeito muitas vezes. E só pelo dinheiro. O que é que tá por trás de só pelo dinheiro? Medo de não ter dinheiro. Então, ela vem por medo. Ela tá vindo por medo. É. Por medo de não ter dinheiro. Se eu faço uma coisa que eu odeio profundamente e só pelo dinheiro, vem do medo de não ter dinheiro. Eu tinha uma... Um tesão em fazer aquilo. Eu achava massa. Era tenso, né? Porque fazer corporativo é mais difícil do que uma plateia que pagou pra te ver. Então, eu tinha o medo daquele cenário mais hostil. Mas eu gostava de ir... Mas você aprendeu também a evitar os erros. A aprender a evitar os erros. Não fazer durante o jantar. Eu lembro que a gente fez junto. Você pedia pra alguém que era top lá apresentar a gente, né? Apresentar. Tinha vários truques. Tinha vários truques. Foi aprendendo a andar. De quebrar a cara, né? A navegar. Pra reduzir. Mas no fundo eu gostava. Eu gostava de ter reunião antes. Eu gostava de chegar no hotel. Eu gostava de chegar um pouco antes. E ver o que acontecia antes do meu stand-up. Ia ter uma palestra. Não sei o quê. Eu gostava de estar aquilo ali. Eu achava... Pô, que legal poder vir aqui num evento e tal. Ter palestrantes. Ficar vendo. E no final fazer o show. E essa... Como colocava a gente muito fazer show em... Em restaurante, né? Normalmente tava lá. A convenção da firma. A turma passava o dia inteiro numa plenária. Com palestras e tal. E quando acabava a plenária, ia ter o jantar. Bota o comediante no jantar. Aí o pessoal falava assim... Não, Murilo. A gente quer colocar você no jantar pra dar uma descontraída. Aí eu falava assim... Meu discurso era assim... Veja bem. Pra você descontrair algo, tem que haver uma contração antes. Tem que ter a contração pra poder descontrair. O jantar, ele já é descontraído. Exato. Porque o jantar tá tomando bebida alcoólica, não sei o quê. A queda levanta. Não é um negócio contraído. Ele já é descontraído. Quando você pega um ambiente descontraído e coloca uma descontração, você cria uma contração. Por quê? Porque sem stand-up no restaurante, eu levanto, vou na mesa, converso. Se o cara sobe no palco... Você fica, já tem... Você já meio que, pô, respeitar, né? Não vou levantar, vou gritar, né? Você contraiu. A turma tava assim... Onde é o lugar contraído? Na plenária. Então eu falava, eu falava esse discurso pra me botar... Eu falava, me coloca depois da palestra mais chata, mais difícil, mais treta. Eu quero entrar ali. É claro. Então a gente falava, né? O humorista não quer plateia feliz, quer plateia triste. Quer plateia... Se a plateia é muito feliz, qual é a minha função? É. É sorteio. Quando botavam a gente... 10 viagens pra Paris, 20 notebooks, todo mundo... É, porra! Aí vem a gente, não precisa de mim agora. É. Eu quero na hora que tá isso, mano. Você vai entrar depois disso, é. O negócio tá tenso, o diretor acabou de falar um rolê, treta. Aí bota, nós, mano. E na plenária, todo mundo tá quietinho na plenária. Todo mundo aqui tá... É, não pode falar, não pode levantar. Ótimo, eu quero tensão pra criar. Mas esse discurso não funcionava tão bem. Não funcionava tão bem, né? Eu falava, falava, mas não dava bola. Aí, foi quando eu comecei, me chamaram pra fazer um TED, TED Talk. E foi a primeira vez que eu parei pra... Ah, tem que fazer uma palestra agora. Caralho, é uma palestra. Como é que eu vou fazer uma palestra? Aí eu fiz uma palestra, o meu primeiro TED foi sobre meu processo criativo. Como eu crio as piadas. Tá. Aí eu estudei um pouco sobre criatividade. Foi convite ou você foi atrás? Foi convite. Lá em Recife, me chamaram, acho que 2012, eu acho. E eu não sabia o que falar. Aí o próprio cara, o Alfredo, falou pra mim. Conta como é que tu cria as piadas. Isso é uma palestra. Eu falei, gostei, obrigado. Aí eu fui botar no Google, né? Teorias sobre processo criativo. Sobre criatividade pra poder botar umas palavras bonitas, né? E foi aí que mudou a minha vida. Olha como as coisas são, né? Por quê? Por causa de uma palestra. E eu fui botar processo criativo. Teorias científicas do processo criativo. Pra eu poder dar nomes científicos pra o que a gente fazia naturalmente. Eu descobri o assunto criatividade, que eu achava que era algo só pra nós que somos artistas muito criativos e muito especiais. Inaccessível pra grande maioria. E eu vi como uma coisa básica do homo sapiens. A capacidade de usar a imaginação pra resolver coisas, né? E criatividade é como arrumar meu quarto de um jeito diferente do padrão. Como eu tenho uma conversa com a minha mãe, que não seja do mesmo jeito de sempre, né? Como eu posso, e se eu chamar minha mãe um dia pra tomar coco na praia? Pronto, é uma solução criativa. Se você sempre conversa com ela vendo a novela e chega pra conversar sem clima e um dia você faz Rapaz, e se em vez de conversar com a minha mãe no meio da novela, aquela conversa que eu no jantar com meu pai eu chamar ela um dia pra tomar? Isso é criatividade. Eu tô usando a imaginação pra imaginar uma nova possibilidade. Então não tem que ser artista, nada. Tem que ser um ser humano que tem treta pra resolver. E não quer ficar só repetindo o mesmo jeito de sempre. Aí isso me fez maravilhoso esse tema. Fiz a minha palestra, meu TED lá. Ainda era sobre piadas ou era sobre criatividade? Não, era sobre processo criativo pra criar piada. Aquela história do Excel que eu usava, lembra a planilha do Excel com tudo aquilo. Chama quem quiser processo criativo Gundens. Eu inventei esse nome lá. Bota TED Murilo, processo criativo que aparece. Mas dá um resumo. Como que é esse processo? Era assim, porque a gente tá falando aqui antes, né? Que tu tá querendo retomar, fazer show, né? Mas que ser comediante profissional não é só a hora do show. Você vive a vida toda com esse olhar ligado pras coisas. Onde é que tá a piada? Onde é que tá a treta, né? O comediante quer muito saber da treta, né? O que é que tá errado nesse restaurante aqui. Se tudo tiver certo, não tem piada. É, a pasta de dente. Pô, a pasta de dente é pra fazer a piada. Pô, já percebeu que a pasta de dente é foda, porque não sei o quê, né? Então, ele tá procurando. Então, eu passava a vida procurando. Na época do Twitter, bombava, né? Eu, pelo menos, usava muito. Eu tinha um hábito que era assim. Tudo que eu visse no meu dia a dia, que fosse minimamente interessante, nem precisava ainda ter a piada pronta, mas fosse, pelo menos, o setup, né? Uma observação, eu postava. Tipo, já percebeu que, sei lá, a fila que anda não é sempre a que você tá? Tá. Uma piada, é uma observação ainda. Ou já percebeu que a tampa da pasta de dente é exatamente o tamanho do ralo da pia? Porra, pra cair, né? Então, algumas já eram engraçadinhas, mas ainda era a observação. Eu postava no Twitter. Mesmo quando, tinha vezes que eu postava, que só eu entendia. Era quase que anotar, fazer uma anotação no bloco de notas. Só que eu pensei, vou colocar no Twitter. Porque se eu boto no celular, não tinha ainda nuvem. Eu perco o celular, eu perco tudo. Eu boto no guarda-lá, perco o guarda-lá. Então, o Twitter, eu confio no servidor do Twitter. Que ele não vai perder. Aí eu jogava lá. E ficava lá um monte de coisa. Aí o que acontecia? Acabava o mês, eu ia no meu Twitter, copiava a minha timeline, jogava no bloco de notas, dava aquela limpada pra ficar um tweet por linha, tirava o que era divulgação de show, que não era observação, ficava as observações todas. Aí eu ia no Excel, pegava essas frasezinhas, colava na coluna B do Excel. Por que na coluna B? Porque na coluna A, eu colava, eu escrevia uma palavra-chave, tipo, trânsito, pasta de dente, casamento. E eu botava isso. O tema. Só que como todo mês, tinha, mano, 100 frases todo mês. Um mês, né? Todo dia vivendo isso, qualquer merda, sem filtro, não tinha julgamento, era qualquer merda lá. Botava tudo lá. 100 por mês, 200 por mês, durante vários anos, eu tinha o Excel com milhares de linhas. Aí o que acontece? Na coluna A, estavam os temas. A magia acontecia quando eu botava pra ordenar alfabeticamente a coluna A. O que acontecia? Trânsito. Todas piadas com o mesmo tema. 30 linhas sobre trânsito. Aí eu pegava as 30 linhas, jogava no Word e fazia um quebra-cabeça. Costurando. E aí ia desenvolvendo os temas. Então, é uma das coisas que eu conto nesse primeiro TED. E aí, quando eu fiz esse primeiro TED, me abriu. Que legal! eu posso ensinar coisas, compartilhar, né? Aprendizagens minhas, botando piada no meio. Porque tinha piada no TED também. Tinha umas piadinhas. E aí eu pensei, mano, é isso aqui nas empresas. Eles estão me colocando depois da palestra no restaurante, mas se eu fizer uma palestra, eles me colocam na plenária. Ninguém faz palestra no restaurante. É. Então, pronto. É nóis. Então, primeiro passo, eu preciso de um PPT. Porque não tem PPT no restaurante. Pra passar, não tem telão. Se eu tiver um PPT, aí eu comecei a estudar mais criatividade e criei esse produto, essa palestra de criatividade cheia de piada. Entendi. Primeiro foi a palestra sobre a minha história, que foi... A gente falou um dia do segredo e fracasso, né? Que era uma coisa meio autobiográfica que contava a minha história. Que muita faculdade na época gostava de contratar pra uma história de minha carreira e tal. Cheia de piada. Então, foi aí que eu juntei esses assuntos. Me livrei do restaurante. Fui pra plenária. E aí, você vê, né? Como a vida é muito louca, né? Um convite pra dar uma palestra, algo que... Aí vem a decisão. Eu poderia ter falado, não, palestra é pra mim, isso é novo, é desconhecido. Se eu falo não, a minha vida entra em outra timeline. Minha do tempo. Eu gosto de pensar assim, mano, que existem infinitas possíveis timelines. Alguns dizem que todas coexistem no agora. Eu acredito nisso. Como assim? Não sei explicar, mano. Eu li um livro que ele faz uma figura de linguagem, uma imagem, que eu acho fantástica, cara. Não sei se eu já contei aqui em algum outro podcast, mas é assim, você tá caminhando num túnel de vidro. Você tá com uma lanterna na sua mão. A lanterna é a sua consciência. Tudo que você ilumina é o seu presente. Eu tô nessa daqui, eu ilumino um sofá, eu ilumino um abajur. Eu consigo, com essa luz, saber mais ou menos o que vai ter lá na frente. Ah, parece que é uma cozinha lá na frente. Então, é o meu futuro possível, mas eu não tenho certeza. o meu passado, eu já iluminei, eu lembro o que aconteceu. Só que imagina que a cada decisão minha, eu tô bifurcando esse, e eu começo a olhar pra fora que tem outros eus com outras lanternas que continuaram aqueles caminhos. É como você se dividisse aqui, eu continuo, mas tem um eu, você que, em vez de vir aqui hoje, tá na sua casa dormindo, outro que nunca, a gente nunca se conheceu, e assim vai. Só que assim, os túneis sempre existiram, eles estão lá desde que aconteceu tudo, estão lá. A única diferença é que a sua lanterna tá na sua mão nessa única linha do tempo. Não quer dizer que as outras não existam, mas a sua consciência, você, esse é que tá aqui, tá aqui iluminando aqui, entendeu? É só isso. Maravilhoso. E a gente se encontrou numa timeline das infinitas que estamos aqui agora. Nessa bifurcação, dois túneis se encontraram aqui, e estamos seguindo essa vida aí. Por isso a questão das escolhas conscientes, porque cada escolha te leva a uma timeline incrível, mano. Uma escolha errada pode te jogar em 10 anos de uma vida merda, uma vida que você vai sofrer. É difícil falar isso, mas é verdade, cara. Às vezes você manter um relacionamento ruim porque, ah, não quero, é o medo de ficar sozinho, pode te atrasar 20 anos, às vezes consertar aquilo é melhor e você ganha 20 anos, não dá pra saber, mas você tem que estar olhando, é aquilo que você falou antes, né? Você tem que ter esse tempo de olhar pra dentro, cara. E o coração, né? Que sempre foi uma metáfora muito antiga, o coração como uma coisa que a gente associa o coração com amor, paixão, casal, sexo, paixões loucas e não sei o quê, mas o coração, ele tem, em várias traduções, o significado de um centro de inteligência, um centro de tomar a decisão, como se, tipo um outro cérebro, né? Que tem uma inteligência e vou te falar, viu? Eu acredito, mano, que nos próximos anos a gente vai ouvir falar tanto sobre inteligência do coração. Tem um negócio chamado HeartMath, Instituto Heart, CoraçãoMath, M-A-T-H, que é um estudo de matemática, que estuda, vale a pena pesquisar quem tá ouvindo HeartMath, eles têm estudos científicos, científicos profundos, mostrando o coração como um campo eletromagnético que percebe, tem um experimento que é muito louco, mano, que é assim, eles deixam você na frente de uma TV passando várias imagens, algumas imagens gostosas, outras não gostosas, imagens que dão medo e outras fofinhas e outras meio tretas e outras fofinhas e vai passando e eles vão medindo você sua reação às dois tipos de reações bem polarizadas. Batimento cardíaco e várias paradas aí da cabeça também, muito cabeça também. E aí eles vão medindo, depois de um tempo eles conseguem perceber que o coração consegue reagir antes de mostrar a imagem. prever como se ele tivesse acessasse um campo que se ele tivesse alguns milissegundos à frente. Cara, que doido isso. E o HeartMath, vale a pena pesquisar, ele estuda muito isso, que muitas tradições filosóficas e espirituais sempre falaram do coração e eu acho que essa coisa de meditação, de respirar, de acalmar é sobre reduzir a distração e o ruído da mente para poder ouvir a intuição que fala numa linguagem abstrata. Total. Quanto que aqui a linguagem é objetiva? aqui é eu estou sentindo quantas vezes já fez cara, eu senti que eu deveria ir para lá eu senti o que é isso eu senti não estou sentindo bem aqui essa pessoa não sei essa vibe eu estou sentindo entendeu? hoje em dia a gente fala não, a neurociência a neurociência acho que em breve vai ser a neurocardiologia a neurocardiologia a segunda neurocardiologia é a nova neurociência ou talvez seja uma coisa dos poros alguma coisa que tenha uma reação com o ambiente o corpo como um todo não é só o racional é porque se você pensa assim se a gente está fazendo essa live é ao vivo a live está sendo transmitida existe um delay entre o que a gente está falando e o que a pessoa está assistindo agora só que a pessoa em casa ela está partindo do pressuposto que ela está vendo uma coisa enquanto está acontecendo mas nunca é exatamente e quanto está acontecendo tem algum vamos dizer que meio segundo milissegundo imagina que o nosso coração vamos chamar assim ele existe uma transmissão do tempo o tempo está escorrendo numa direção e está sendo transmitido para os nossos sentidos e tem esse delay então o coração de repente ele consegue acessar não o tempo que a gente acha que é real porque a coisa já aconteceu um pouquinho lá na frente só que vira real alguns milissegundos depois e se o coração exatamente para a live como se o coração estivesse vendo a gente aqui agora e o cérebro está vendo o delay da live como às vezes você está assistindo futebol numa tv a cabo e um cara do seu lado grita a gol porque a transmissão dele tem um delay menor que o seu e ele grita a gol e o coração conseguisse ver essa transmissão real mesmo real é maluco isso eu adoro falar sobre essas especulações da natureza da realidade do que é da timeline e tal e é legal eu gosto de lembrar que nada que a gente falar e que ninguém falar vai ser realmente a verdade eu sinto que a verdade é uma soma está num plano que a gente tem inatingido você acha? é assim é inatingido por exemplo uma analogia que eu gosto de fazer é assim a sombra aqui está a sombra da minha mão certo a sombra da minha mão coloca aqui no meio a sombra da minha mão ela é 2D sim, sim a minha mão é 3D é explica para a minha sombra o que é a minha mão é consegue? tem um livro sobre isso Platolândia, você leu? não Platolândia é isso é o seguinte vou tentar explicar não sou cientista Lenin mas vou tentar explicar porque o livro é maravilhoso imagina o universo bidimensional tem um pontinho lá que é um ser consciente vai lá só que a consciência dele é bidimensional se você faz um círculo em volta ele está preso ele não é tridimensional ele vai bater na linha sai e tal agora você imagina ele ser visitado por uma esfera esfera é um ser tridimensional essa esfera digamos que ele está preso numa folha de papel essa esfera atravessa a folha de papel o que esse ser bidimensional vai ver? ele vai ver uma esfera? não ele vai ver um círculo aparecendo do nada aumentando diminuindo e sumindo porque a percepção dele é só bidimensional agora imagina qual é a linguagem qual é a linguagem bidimensional como é que duas sombras que estão no bidimensional elas tem uma linguagem um idioma se comunicando como é que elas vão conseguir explicar uma pra outra o que é a esfera? não consegue por isso que a gente nunca vai conseguir explicar a realidade porque ela está em cima da gente está no nível acima da realidade porque a gente tem é uma percepção e a gente adapta porque a gente está acostumado por isso que fala o céu o céu está acima o inferno está abaixo porque é a relação que a gente tem mas a gente não sabe o que que é o que que é o outro plano a gente não sabe o que que é que acontece tudo é especulação qualquer explicação eles vão especular está ali mas reduzida para a nossa sempre reduzido uma dimensão abaixo uma camada abaixo sempre reduzida então tudo bem vamos continuar claro ah não vou especular porque não vamos especular agora lembre-se que ninguém consegue explicar pode estar pertinho mas não consegue porque não tem comunicação a não ser que a gente crie máquinas que sejam mais do que a gente meta-humanos e tenham essa possibilidade porque a gente já criou isso coisas que vem o infravermelho o ultravioleta e não sei o que coisa que a gente não percebe as máquinas vão imagina uma máquina que consiga ver esse essa outra dimensão uma máquina ou na verdade talvez a gente já tenha tecnologia ou está dentro da gente estravar estravar esse plugin que faz a gente acessar multidimensões ou é uma pequena evolução tem uma coisa que vai mutar os filhos pode ser que sejam os filhos que vão acessar vai mutando aos poucos exatamente que aparentemente é um erro genético que ele vai se tornar um acerto lá na frente porque ele porque a gente já enxergou melhor a gente já ouviu melhor a gente deixou de fazer isso porque não usa isso como usava quando a gente era caçador a gente estava falando antes o negócio das pirâmides lá do México a gente visitou junto e tal e sempre que vai nessas pirâmides tem sempre essa discussão assim mano como é que eles construíram é pesado é muito quilo e ao mesmo tempo que estava acontecendo pirâmide no Egito essa pedra aqui mano essa pedra aqui a gente estudou essa pedra é mil quilômetros daqui como é que ela chegou aqui sempre tem essa discussão né ah como é que era um monte de escravo ou não veio o ET e não sei o que ninguém sabe explicar aí lá no México eu me lembro que eu falei assim mano sabe o que eu acho a minha teoria a minha teoria sim a minha teoria é que talvez a gente esteja como humano evoluindo enquanto os outros bichos estão evoluindo talvez a gente por ter se desconectado da natureza a gente aqui muitas vezes passar um mês dois meses sem pisar numa grama mano exatamente é a fonte é como o celular ficar longe da tomada não é pra ficar dois meses não o celular não ficaria um dia não foi feito pra ficar no cimento não foi feito pra ficar aí depois de muitas gerações assim começa a perder até a eletricidade você tem que aterrar tem que aterrar aí o que eu acho eu acho que naquela época sabe como é que fazia as pedras era assim ó mano vamos pegar as pedras vamos lá junta aí as pessoas telecinese talvez as paranormalidades sejam as supernaturalidades talvez telecinese telepatia mover coisa com a cabeça telepatia ler o pensamento talvez tudo que é paranormal o que é paranormal é além para é além além do normal na verdade é o hipernatural é o super natural talvez o sobrenatural na verdade é o super natural mas que a gente em função da isso é só uma viagem uma teoria não o cara falou que é isso certeza que é isso não gente não tenho certeza estamos brincando aqui de elucubrando é claro então a turma tinha um bocado tecnologia e por isso talvez não precisava de um monte de coisa artificial porque já tinha pra que a internet a gente tá aqui na telepatia peraí deixa eu ligar pra Vilela Vilela eu tava falando de telepatia pronto aí não tinha internet já tava telepatia pra que a internet não precisava entendeu teletransporte tem um cara que fala assim que uma viagem que eu vi uma vez que ele fala é um cara que analisa ter não sei o que baixar eu vejo o vídeo dele acho maravilhoso ah você acredita em baixar mano ele fala você acredita que ele é isso aqui não sei mano eu sei que ele fala uma parada que quando eu ouço eu falo mano gostei de ouvir isso ah então quer dizer que você não sei mano se o cara o cara pode ser se ele for uma fraude eu tô gostando dessas coisas que essa fraude tá falando mano eu falo o que o que eu posso fazer eu não sei o que eu posso fazer o cara tá falando tá ressoando eu vou seguir não sei não sei chama baixar B-A-S-H-A-R baixar um americano que há 30 anos fala aí ele fala ele fala uma vez assim e se e se não porque eu tô especulando ele fala como sendo ah você é ele fala que é ele fala que localização é um parâmetro de cada ser ou seja eu estou aqui tipo linguagem de programação eu estou aqui Murilo e tem uma configuração que eu entro no meu panel de controle que tá escrito localização dois pontos Morumbi São Paulo coordenada eu chego aqui troco Egito eu tô no Egito não é que localização seja um lugar que eu vou é um parâmetro meu que se eu trocar eu tô lá se eu trocar o parâmetro eu tô lá já a viagem vai ser assim então pode ser que essas coisas todas teletransporte a gente tinha lá atrás aí cada vez mais que a gente se distanciou da natureza da conexão com Gaia Pachamama com a terra saiu da tomada foi perdendo e aí teve que criar jeitos artificiais de fazer o mundo como o Gaia que é tudo faz parte de um mesmo porque faz muito sentido parece que o planeta ele sente como um todo e reage se a gente tá enchendo o saco ele vai reagir então claro é especulação gente doenças pandemias não sei o que pode ser uma reação do próprio planeta a ação da gente eu ressoa comigo essa explicação e a gente no começo falou de zoom out do posto zoom out vamos lá fazendo um zoom out então vou fazer uma metáfora da formiga que é assim você olha por formiga no chão você porra é uma unidade de formiga é uma formiga sim aí vamos supor tu dá um zoom entra pra dentro da formiga da formiga ou do formigueiro da formiga de uma formiga dentro dela da formiga tem milhares de células da formiga lá dentro tem a célula da formiga tem a célula do sistema respiratório da formiga a célula digestiva várias células da formiga aí imagina que a célula X digestiva respiratória elas tão tretando elas tão lá porra vai se fuder respiratório eu preciso do sangue não eu tô aqui mano com porrada comida vai se fuder vamos tirar vamos tirar o sangue dela porque ela tá fudendo meu rolê aqui não sei o que tão tretando mano cacete comendo aí um dia uma formiga cria uma nave espacial uma célula da formiga uma célula cria uma nave espacial que consegue sair da formiga vim pra aqui zoom out distanciou viu a formiga tirou a foto e voltou e falou células vem cá olha essa foto o que que é isso é nóis como assim é nóis nóis é formiga o que que é isso que porra nenhuma nóis é célula respiratória digestiva caralho não nóis é formiga que isso é louco mano caralho entendi você quer chegar a gente é uma coisa só a gente é formiga ei mano então vamos ver aqui como é que a gente faz pra funcionar direitinho aqui ó pô como é que é digestivo você precisa ir vamos organizar o rolê aqui pra poder não ficar se não vai matar esse todo que é formiga entendi cara é isso quando a NASA a 52 anos atrás em 1968 acho que foi em 53 talvez pelo mês mas no pico da pandemia tava completando 52 anos foi em a chegada do homem a lua foi em julho julho de 69 não foi de 68 não o projeto Apolo começou o Leni dá uma pesquisada o que você quer que ele pesquise a chegada a bota aí Earth Rise é Earth Terra Rise é a fotografia que foi tirada na Apolo 8 não foi na Apolo que pisou na lua foi na Apolo 8 24 de dezembro de 68 tá 24 de dezembro de 68 foi tirada a foto é isso Earth Rise que é essa formiga essa célula esses astronautas que saíram veio de noção Vilela para pra pensar que louco a foto do planeta azul só tem desde 68 antes disso não tinha aquela foto de fora não tinha o zoom out eu te falei 52 anos segundo os maias era só a gente olhando pra fora é então aquela foto boa tem 52 anos só agora 53 deve ter completado já né em dezembro de 21 completou 53 já então é é a visão de unidade se você der zoom out a gente é uma bolinha de gude azul é o que o pessoal fala lá você não vê os países divididos aqui a Argentina quebra não é uma coisa só cara e assim como na formiga assim como aí a metáfora melhor é esse corpo olha enquanto tiver uma célula do meu dedo mindinho infeccionada todo o meu corpo corre risco porque uma infecção no dedo mindinho pode matar o corpo inteiro não pode infeccionar e já não ela acabou ou seja enquanto uma pessoa no planeta tiver mal tudo corre risco por isso quando você fala assim ah odiar o outro e tal cara odiar o outro é células brigando é você odiar o todo que é você o todo que é você aí como é que faz aí eu não sei como é que faz aí já é aí é só sei que a missão é não odiar a missão é a paz ah mas esse papo é utopia maravilhoso que é utopia quer que a gente fala de distopia só não o mundo tá fudido não tem jeito não vai tudo dar merda a distopia porra mano vamos falar de utopia vamos falar de qual o filme que um dia mostra por exemplo vai ter um ataque ET vai ter um meteoro vamos fazer um filme a hollywood a hollywood sagrada que mostra o filme que vai ter o meteoro vai ter o ET no meio da trama rola o conflito a turma quer explodir bomba quer não sei o que mas no final aparece uma liderança que consegue convencer o mundo todo que nós somos um e que não sei o que e a paz mundial vem de alguma forma super criativa e acaba com a paz mundial tudo bem vamos fazer esse filme vamos dar essa ideia pra turma pra quando vier o ET vamos usar os outros de hollywood dando uma solução pra quando vier o ET vai ter resolvido a paz porque vai que eles vêm e a liderança se inspira no filme e faz assim faz de um jeito que dá tudo paz ah que papo de utopia essa é a intenção vamos falar só de utopia agora de repente vira profecia autorrealizável total mas você não acha que que aí a gente vai pra tecnologia a tecnologia é até perigoso que a gente vai falar agora a tecnologia claro que ela é boa mas a gente vê no rede social e tal ela também pode ser nociva isso pra qualquer coisa o carro é bom é ele mata a pessoa é um avião é bom é mas ele pode cair sabe tudo tem o lado bom e o lado ruim como que a gente usa a tecnologia a serviço desse bem maior eu acredito que as tecnologias foram criadas por humanos então dentro daquela tecnologia contém a média dos valores dos humanos que a criaram qual é a intenção por trás de cada tecnologia é uma intenção de dominação uma intenção de fuder o outro uma intenção de acumular só pra si tudo é uma intenção com a visão de unidade e somos todos um ou com a visão de separação então naturalmente naquela tecnologia vai estar contida a frequência a intenção de quem fez aquilo então aí vira uma tecnologia ruim não ela é a manifestação dos valores de quem está por trás daquilo a tecnologia por si só ela não tem não é mas contém nela os valores de quem fez contém tá lá contido o primeiro cara que criou qual foi a intenção a intenção foi eu quero fazer isso aqui com o propósito de distribuir riquezas no planeta pra que a paz mundial ou eu faço isso aqui no propósito de conseguir ganhar escala e controlar dados pra botar riquezas pra mim e fazer um IPO pra eu ficar multimilionário e não sei o que não sei o que o que que tá por trás aí beleza quando você se conecta naquela rede social você se conecta com os valores que estão por trás dela então você fez uma escolha de entrar consciente de ficar naquele lugar que contém aquilo sabendo do que tá por trás daquilo a rede social ela é um ambiente pra você ficar mais nela pra ver anúncio a rede social que a gente usa né porque a palavra rede social você pode ter uma rede social que não seja assim eu acho que vai chegar existem os unicórnios né essa palavra unicórnio sabe o que que é né uma startup quando uma empresa ela vale mais de um bilhão ela virou um unicórnio tem um conceito que eu vi que chama as zebras zebras são as empresas que é tipo o conceito de cooperativa cooperativa tipo unicred sicobi sabe como é que é o conceito de cooperativa o que é que é o sicobi sabe aquele banco sicobi o que é que é o sicobi ou que é a unimed unicred o conceito de cooperativismo é sicobi é um banco já tem agência pra caralho pelo Brasil todo e tal e que é uma cooperativa que não tem dono não é que seja uma ONG é uma empresa que dá lucro mas o lucro não tem ninguém no final fazendo assim com o lucro botando na minha cesta o lucro fica pra reinvestir no negócio e aí os executivos podem ter salários altos você pode ganhar dinheiro mas não tem alguém recolhendo dinheiro pra si no final esse é o conceito de uma cooperativa ah mas tem muita sacanagem de cooperativa sim pode ter mas a premissa por trás do cooperativismo é essa ninguém concentra os resultados em si eles são distribuídos não quer dizer que é distribuído igual o presidente do sicobi ganha mais do que mas não tem pra ser recolhendo como seria uma rede social com o princípio cooperativismo por trás ou seja que no final não é pra um ou outro é pra distribuir entre todos né como seria será que o novo iFood não é um iFood em que em vez de ter uma pessoa ganhando no fim tem alguém recolhendo claro e se alguém fosse ah eu não sei eu não sei como é que chama esses modelos vai entrar em nomes mas assim como seria um modelo que distribuísse melhor os recursos ah todo mundo igual não sei o que não sei não sei se é todo mundo igual eu não sei eu não sei a solução eu só sei que se a gente se inspirar na natureza a natureza ela descentraliza a natureza não concentra nada a natureza não fica linha temporal então a gente parou quando você fez essa guinada é isso rainha tem algo a falar é mesmo vai qualquer coisa tem algo a manifestar sobre alguma coisa se sentir avisa aí é avisa o Lene o Lene aí que a gente vai longe na viagem a gente parou na linha temporal da sua vida quando você descobriu esse mercado corporativo e criatividade começou a fazer palestras e daí você montou uma uma estrutura pra pra ensinar as pessoas quando que acontece por que que você sentiu essa necessidade você fez uma palestra sim e daí pra pra pulverizar isso fiquei fazendo palestras em stand up amigos da onça no SBT aí comédia centro aqueles negócios e fazendo palestra aí até que mas a comédia não tava mais te satisfazendo ou você ainda era feliz fazendo comédia não era feliz fazendo comédia era feliz eu fazia as palestras e a comédia era feliz sim mas quando as minhas palestras de criatividade meus estudos começaram a ficar mais profundos eu vi que eu não conseguia numa palestra de uma hora trazer o que eu queria trazer ficava superficial eu falei eu preciso fazer um negócio mais longo ah vou montar um curso e aí eu comecei montando um curso presencial na FIAP aqui em São Paulo eram sei lá três noites eu acho quatro noites porque era evolução na palestra palestra seria uma hora como é que eu faço agora com oito horas dez aí eu criei e até então eu não tinha intenção de ah eu quero que isso vire minha intenção é eu quero desovar isso que eu tô estudando porque uma das melhores formas de aprender é ensinar quando eu paro pra reunir os cinquenta livros que eu li a minha experiência e tenho que fazer um curso de oito horas é do caralho ser arquitetar aí eu fiz um curso presencial na FIAP aqui em São Paulo e em Recife também maravilhoso e isso aqui tava me satisfazendo de desovar aquilo beleza aí eu ouvi falar da Singularity a escola da NASA foi nessa época? foi nessa época que eu foi em 2013 eu ouvi falar eu fazia palestra já tinha meu cursozinho presencial que eu fiz duas três turmas não era uma coisa que era o foco material financeiro não meu negócio ainda era o do stand-up as empresas e tal televisão quando eu vi num livro sobre essa escola que funciona dentro da NASA mano você fica lá três meses dentro do parque da NASA estudando as inovações do futuro o bagulho eu falei que negócio massa procurando soluções quero ir pra esse lugar aí e aí eu apliquei você descobriu isso como? na internet? um livro abundância um livro que é do Peter Diamandis que é o cara que é o dono dessa escola no livro dele ele cita e eu fiquei pensando que viagem mano como é que é? fui googlar gente do mundo inteiro gente do mundo inteiro descobri que Tiago Matos que era o dono da Perestroia que é uma escola de criatividade que eu tinha dado aula como professor de criatividade na escola ele tinha ido aí eu falei Tiago ele me contou porra que louco apliquei pra ir lá o Tiago que tinha ido me ajudou fez uma carta de recomendação que tinha um peso importante e eu apliquei como um humorista que estuda criatividade que estuda como o processo de educação vem bloqueando a criatividade das crianças e que faz palestras e que tem um curso sobre isso e que é um artista eu apliquei com isso porque a seleção deles não é baseado no inteligência em QI é uma mistura é uma diversidade é diversidade eles vão querer cinco comediantes lá não jeito nenhum então lá tinha galera do mercado financeiro de fundo de investimento tinha galera física quântica a minha turma tinha 35 países só na minha turma 80 pessoas por exemplo vai falando a Indonésia Japão a Europa inteira tinha praticamente tinha além de mim outras pessoas do Brasil ah tinha? tinha 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 uns a minha turma falando das turmas teve mais brasileiros acho que uns sete brasileiros de 80 quase 10% tinha chileno argentino dinamarquês norueguês a Europa quase toda das mais diversas áreas mais diversas áreas aí físico quântico médico 80 tinha 5 médicos todos entre 20 e 40 a maioria sendo que uns 2 ou 3 com 60 e uns 2 ou 3 com tinha um com 20 21 assim uns novinhos assim mas eu era a média de idade na época 30 anos sei lá eu era a média vamos supor e então eu entrei nessa cota mesmo de ah educação criatividade artista não sei o que eu acho que eu era o único artista dos 80 o único que era um artista assim profissional e e aí quando eu fui pra lá e passei 3 meses lá lá rola uma uma lavagem cerebral positiva utópica de como fazer coisas que podem impactar positivamente um bilhão de pessoas tinha uma um desafio que era como impactar positivamente um bilhão de pessoas em 10 anos como fazer algo hoje que daqui a 10 anos e paga então tinha essa coisa de fazer coisas pro bem pra ajudar os outros não era um lugar assim de vamos criar startups pra faturar bilhões era um lugar de vamos o Peter falava né a melhor forma de ser um bilionário é criar um negócio que ajude um bilhão de pessoas você sem querer vai vir um bilionário então não era um lugar com foco em dinheiro em criar empresas era com foco em resolver problemas sociais legais e também que esse negócio cresça enfim então foi muito legal a experiência lá porque eu saí de lá com a pulga de uma coisa assim de fazer coisas com escala mas conta como que era lá existiam pessoas que direcionavam vocês era muito livre tinha horário imagina um NASA Research Park um parque de pesquisa da NASA que ao mesmo lá no Vale do Silício que ao mesmo tempo era uma pista um aeroporto quando o presidente dos Estados Unidos queria pousar no Vale do Silício ele pousava lá nossa que doideira porque era um parque era uma área federal sim uma área federal inclusive não valiam as leis da Califórnia lá eles falavam olha a Califórnia tem suas leis aqui é território federal não é a lei da Califórnia é a lei federais né tudo certo aí? é que tem uma pergunta no Telegram aqui que é é meio é sobre sobre amanhã mas depois eu coloco aí pra tá bom então imagina uma área gigante sei lá um parque Ibirapuera não sei um negócio muito grande aeroporto era um negócio grande cheio de prédios da NASA de pesquisas vários que não podiam entrar de jeito nenhum alguns mais abertos e tal e ocupando é 0,1% do espaço inteiro tinha lá um 1% do espaço inteiro vai um dormitório militar como se fosse um hotel de 3 estrelas militar né simples tudo simplesinho pra quando precisava vir pessoas militares dormitório sei lá 40 quartos e uma sala de aula pra 80 pessoas e um laboratório com várias tecnologias pequenas também pra comportar 80 pessoas isso é a Singularity tá 40 dormitórios que não são da escola são da NASA e uma sala de aula que era Singularity um refeitório e um laboratório com várias tecnologias robôs não sei o que e a gente passou 3 meses ó em 3 meses dessa pequena área dos dormitórios sala de aula refeitório e laboratório em 3 meses eu saí desse raio 10 vezes só então é meio que um internato entendi eu fui 2 vezes em São Francisco 3 vezes no centro lá de Mountain View só porque lá rolava um negócio de assim medo de sair e perder alguma coisa entendi porque sempre acontecia coisas um negócio efervescente a sede do Google a gente ia de bike 10 minutos de bike a sede principal do Google vocês tinham acesso? algumas áreas lá porque o Google era na época um dos bancadores do rolê entendi que bancava o rolê porque eu acredito que era um headhunter do Google fazia ali pra aprender o pessoal de repente então assim no ano anterior a mim o presidente do Google o fundador o Eric lá apareceu lá um dia 10 da noite na Singularity pra dar uma palestra quem tava acordado viu aí essas histórias faziam desespero galera pra aparecer alguma coisa aqui e também eles faziam toda noite lá tinha um palestrante a noite normalmente porque o cara trabalhava e aparecia lá e aí também tinha bebida lá eles botavam bebida alcoólica lá então a festa era lá era um internato entendi então o dia a dia de segunda a sábado era aulas de 8 horas de aula por dia 7 horas de aula por dia algumas vezes com dinâmicas uma vez ou outra a gente dava uma saídinha pra visitar empresas mas ia e voltava assim e foram 3 meses né depois de 2 meses mudou a dinâmica a dinâmica agora depois de 2 meses no último mês a dinâmica foi vocês agora vão se dividir em grupos em times e vão passar mais ou menos o terceiro mês inteiro depois que aprenderam a gente basicamente em 2 meses tinha aulas sobre grandes problemas globais educação fome energia água lixo e sobre grandes tecnologias robótica artificial biotecnologia nanotecnologia como se fosse pra inspirar todos pra vocês se conhecerem lá tinha experts nos alunos em tudo que foi falado tinha alguém que manjava pra depois desse tempo vocês começarem a se reunir por afinidade e por interesse em algum tipo de desafio pra criar algum negócio uma empresa um produto então virava no terceiro mês um reality uma incubadora de negócios então eu me juntei lá com umas 3 pessoas do francês um australiana e um austríaco a gente criou um projeto que era um aparelho auditivo a visão era criar a Apple dos idosos porque os idosos eles precisam de alguns aparelhos mas muitas vezes aparelho auditivo por exemplo é um negócio feio com cara de velho que eles tinham vergonha muitas vezes de ter tinha que esconder porque eles tinham vergonha como fazer um aparelho auditivo que o o filho neto acha tão legal que quer ter um pra ele mesmo se precisar vovô como é que é como tornar sexy como tornar Apple as coisas então a ideia era criar uma empresa pra idosos começando por um aparelho auditivo que uma das minhas sócias lá a Susan australiana trabalhou muito tempo com esse negócio de aparelhos auditivos manjar uma geniazinha lá PHD em Oxford e que esse aparelho tivesse tudo que o Fitbit tem sensores de batimento cardíaco de tudo porque aqui na orelha é ótimo pra medir melhor que o pulso aqui dentro e que também tivesse tipo uma Siri pra conversar com o idoso pra lembrar ele de tomar remédio se ele se perder ela poder guiar ele pra casa a gente começou a criar um bocado de recursos que misturavam a Siri com o Fitbit com também um aparelho auditivo né e criamos um protótipo bem gambiarra lá era mais uma visão um discurso e ideias né porque um negócio desse que é um aparelho hardware de saúde é um negócio de muitos anos né pra sair e muita pesquisa então em pouco tempo alguns projetos lá fizeram coisas mais palpáveis o nosso foi um um protótipo bem gambiarra e mais uma visão só que a nossa visão era muito legal era muito inovadora esse essa oportunidade que a gente encontrou no mercado de idosos e tal essa dor do idoso a gente eu ia lá em campeonato de borcha do Vale do Silício chegava lá com aquele Google Glass pra conversar com os idosos em inglês lá um bocado de velho pra falar sobre como eles veem tecnologias tentar falar sobre aparelho auditivo a gente fazia pesquisa de campo era massa assim a aventura de em inglês no vale entrar lá um brasileiro pra conversar com os velhos não sei o que ia no centro de idosos lá a gente ficou nessa vibe mas enquanto vocês estavam desenvolvendo o projeto vocês viam o que as outras pessoas estavam fazendo ou era meio não, não via porque todo mundo era amigo e falavam do outro e tal mas não era uma competição é, tinha um pouco de competição por quê? porque no final ia ter uma apresentação e os melhores projetos primeiro tinha uma apresentação meio que de brincadeira assim logo na primeira semana só pra saber a ideia do outro entendi bem vaga a gente ganhou essa primeira foi, ganhou o prêmiozinho lá do tipo o Startup Week que chama a gente ganhou o prêmio do melhor projeto bem brilhante na primeira semana nosso projeto ganhou aí continuava o desenvolvimento chegava no final tinha uma apresentação pra uma bancada de investidores do Vale do Silício pra avaliar e os três melhores projetos iam poder apresentar na cerimônia de encerramento na graduation que era num teatro no Computer History Museum o teatro que Steve Jobs fazia palestras de treinamento lá pra 500 pessoas de todo o Vale do Silício então era uma puta oportunidade de levar pra frente o seu projeto então tinha uma competiçãozinha assim mas todo mundo se ajudava né ajudava o outro e aí tinha uma dinâmica social né de meio Big Brother assim no sentido de porra era Big Brother todo mundo dormindo junto álcool tinha treta tinha grupo que começava se desfazia brigava aí um saia ia pra outro grupo tinha uma dinâmica social massa né desafiadora mas massa e aí a gente ganhou o Startup Weekend e a gente foi eleito nos três projetos que apresentou na cerimônia de graduação lá e eu fui eleito o orador da turma e fiz uns é louco né com uma vida porque eu fiz um discurso em colação de grau em 2006 da faculdade lá em Recife e em 2014 você também fez um discurso oito anos depois eu fiz um discurso em inglês lá cheio de piada também e mas qual era o grande problema de continuidade por quê acabava Singularity e aí um brasileiro e um austríaco um australiano e um francês ninguém tem visto pra ficar todo mundo precisa voltar a resolver suas coisas no seu país o nosso projeto especificamente como não era um aplicativo era um negócio físico médico tem que ter aprovação da Anvisa americana era um negócio que pra começar a brincadeira tinha que ter 50 milhão de dólar e quatro anos de foco total de dedicar a vida pra isso ninguém quis não tinha 50 milhão de dólar e todo mundo queria voltar pro seu país porque também todo mundo que chegou lá vinha de algum lugar de alguma coisa que fazia e agora que eu morei na NASA o que eu já fazia vai ter o recheio é né então nada que eu saiba deu continuidade da minha turma as amizades relacionamentos mas os projetos não por isso que cada um esbarrou em questão de vista não sei o que e aí eu voltei aí quando eu voltei eu voltei tipo assim essa coisa de fazer coisa larga escala eu falei mano eu não posso fazer esse meu curso aqui na faculdade FIAP pra 15 pessoas tem que botar online e aí foi quando veio essa coisa de fazer um curso pra levar pra muitas pessoas e foi aí que eu comecei a sair da comédia porque aí começou contratar pessoas montar time daqui a pouco a gente tinha 5 pessoas 10 pessoas 25 pessoas trabalhando aí a comédia foi ficando de lado segundo plano terceiro plano terceiro plano e aí eu fui me dedicando só a os cursos online e palestras também ficou mas isso eu lembro que cara era uma coisa muito intensiva né era por que que virou isso daí porque é pesado mesmo depois você cria o curso tem muito trabalho ainda cara é que era tudo baseado em criatividade era eu acho que eu entrei ali numa coisa assim de crescer acelerar ah sabe eu criei numa auto-cobrança uma auto-exigência ali de não precisava não tem que crescer não você pode escolher como você quer fazer a velocidade você escolhe eu que escolhi uma velocidade rápida e o ambiente que eu vivia desse mundo de curso online era uma egrégora que tava numa frequência de não duplicar os resultados quantos dígitos tinha uma comparação uma competição entre um e outro como é que estamos não sei o que vamos lá então eu entrei é engraçado que eu vi um podcast teu aqui que do Nick que ele falava do livro Sociedade do Cansaço que fala que existe as pessoas que tem o chefe e que o chefe a chefa é escroto e oprime e bota pra fuder existe e tem as pessoas que não tem chefe e que elas são o próprio chefe e botam pra fuder nela mesma é quando o opressor e o oprimido se misturam e isso é muito louco que doideira então é uma realidade que muitos empresários vivem alguns não ter consciência disso e eu sinto que eu entrei numa coisa de autocobrança e do externo aí quando você se conecta do que você quer do coração e fica no externo nos indicadores nas métricas né e também porra tá entrando dinheiro as pessoas estão aplaudindo é isso tem que continuar porque se você só segue o dinheiro e o aplauso você pode se desconectar de você é muito fácil né quando você ah mas pode ter um caminho de aplauso e dinheiro que é o seu caminho do coração pode eu acho que pode é o ideal mas quando é muito rápido também e aí eu comecei tinha uma galera comecei a me estressar porque é muito dinheiro né cara a gente ganhar entrava muito dinheiro é muito louco um mundo em que as pessoas só falam do faturamento bruto é é muito louco mano pensar assim não e aí como foi o curso vendeu quanto 2 milhões tá mas tu gastou 1 milhão e meio de facebook o que não não acontecia isso o que 1 milhão e meio não eu gastava 2 milhões por ano de facebook por ano 2 milhões de impulsionamento de impulsionamento de anúncio tem pessoas que gastavam 5 milhões então assim é meio louco porque pra você dar um avanço aqui você tá colocando muita coisa em risco né muita coisa e aí aí você fica com aquela ansiedade e não tem como voltar é só pra frente pra fazer o lançamento investe 400 mil no facebook achando que vai ganhar 1 milhão e quando vai ter o lançamento nesse dia tem um problema que cai o avião da Chapecoense mas é ou tem e aí o mundo todo não sei o que ou teve uma catástrofe não sei o que muda tudo e aí você perde dinheiro você perde tudo aí no outro lançamento tem que investir mais 400 pra voltar os 800 não sei o que e aí vem a parte emocional a parte não sei o que o corpo nisso né o corpo então eu cheguei burnout vomitando em casa tremendo cheguei não sei o que então isso foi foi aumentando e teve um dia que você teve um colapso ou foi uma coisa foi acumulando um dia cheguei em casa vomitando tremedeira vomitei no táxi cheguei em casa me tremendo perto de um lançamento alguma coisa ou não eu nem lembro exatamente na época era um pico né é um pico né não necessariamente teve lançamento muitas vezes que eu as costas todas travadas eu conseguia mexer as costas travou minhas costas aqui entendeu é que você vai e essa coisa a gente não mostrava né é eu não mostrava a cena não dá pra fazer histórias quando eu tava lá tremendo com frio não dá pra fazer histórias nessa hora né nem depois a gente edita a nossa vida e nesse dia que você vomitou e passou mal foi nesse dia teve um clique teve um clique ele falou não não dá precisamos agora simplificar aí é tipo assim a vida toda com estratégias de crescimento agora vem a estratégia de decrescimento mas você deu esses passos nesse dia ou demorou um tempo pra você ver a figura que tava foi nesse dia no dia que deu o burnout não foi Dani foi o dia não o dia naquela época mas vocês conversavam até fala no microfone Dani era uma conversa que vocês tavam putz a gente tá ficando grande o negócio ou nunca se deram conta e de repente aconteceu não é sempre sempre uma conversa assim né eu falo que a gente teve muitas vidas nessa vida juntos é e aí as nossas mudanças sempre foram muito conversadas mas nunca é uma coisa né óbvio que tem uma coisa que tipo faz tu ter a mudança entendi mas você já viu tem o gatilho mas isso já vem amadurecendo é o copo que vai enchendo com uma gotinha mais uma gotinha aí quando você se vê também assim tipo muitas vezes eu passava a semana inteira fazendo as coisas que eu não gostava de fazer time, reunião financeira pra no sábado à noite eu gravava meu podcast que eu gostava de fazer vai mano é, tá errado isso tá errado e antes eu era comediante de segunda a sexta fazendo o que eu gosto o que que eu criei eu criei o que eu criei uma um monstro uma prisão pra mim só que é uma prisão toda bem decorada todo mundo tá falando que prisão maravilhosa é, nossa você fica muito bem nessa prisão então entrava muito dinheiro mas saia muito dinheiro e era muito louco porque o emocional dessa coisa de ficar mexendo com muito dinheiro pra cá mano a gente muitas vezes entrava dinheiro cinco vezes por ano quando abria turma mas todo mês saia então todo mês começava com cinco mil caralho mas não vai chegar lá na frente aí se perder fodeu tudo entendeu nossa cara que desespero fala no microfone pega uma cadeira pra ela por favor coloca aí do lado que aí aí ela não fica com dor nas costas fala Dani pode sentar aí ele vai pegar outra cadeira pra ele senta aí ele vai pegar outra cadeira pra ele mas eu acho que tem muito o lance do da comunidade que você forma também da lealdade com os alunos e você você faz um compromisso exato então você cria uma relação com aquelas pessoas e eu acho que essa foi o dinheiro o desapegar do dinheiro foi o mais fácil o mais difícil é a relação que você cria com as pessoas entende porque você cria você cria uma parceria com aquelas pessoas que acreditaram numa ideia eu acho que essa coisa eu estou fazendo muito por eles porque eu quero compartilhar aquilo que eu aprendi mas se eu não parar e ir pra um zero e olhar um pouco pra mim o meu compartilhamento vai vir dessa minha falta e não da minha abundância e aí eu acho que eu acho que te ajuda muito a tomar essa decisão de onde parte o teu compartilhar se o teu compartilhar se você não tá bem o seu compartilhar não vai tá bem também sabe então e aí não tá legal pra eles que é pra isso esse transbordar não vai ser inteiro vai ser metade entendi então te ajuda também a tomar decisão aí foi quando a gente pegou e resolveu o primeiro passo foi terceirizar a operação pra um amigo Leandro Aguiar ou seja eu deixei de ter funcionário e ele passou a ter e a gente era sócio isso melhorou bastante mas mesmo assim eu senti ainda o compromisso de não ter que fazer aquilo tem que gravar tem que não sei o que e eu peguei não eu quero agora voltar ao da comédia que eu não tinha grandes compromissos obrigações eu quero poder ficar um pouco agenda vazia assim umas férias um sabático uma coisa assim e aí a gente resolveu fazer a última turma do curso quando foi isso mais ou menos esse burnout o burnout foi em 2018 e aí foi um ano de vários processos dezembro de 19 a gente fez a última turma do curso encerrou acabou acabou última turma acabou 2020 meu plano era voltar a ser artista vou voltar a fazer comédia e aí o negócio de música que eu criei com reverb metamorfose espetáculo que era uma palestra com música que eu criei com a dupla musical e a gente ia estrear no Frecaneca 20 de março de 20 nossa ingressos vendidos pra estrear no Frecaneca espetáculo musical meio piada meio palestra meio música e fazer turnê ou seja eu em 2020 fechei minha operação digital pra focar em operação presencial e aí nossa na pandemia quando deu a pandemia que o presencial palestra esse meu espetáculo cancelou aí sim eu fiquei sem nada mesmo quer você ver do dia que você pediu você pediu você não pediu porque na verdade eu não passei nem um mês sem nada um mês parado porque quando eu fechei a empresa eu comecei negócio de música não sei o que aí eu tanto pedi que eu queria ir pro zero assim como eu faço página em branco recomeço deu um reset acabou rolando e aí quando deu a pandemia cancelou tudo eu abri eu senti aí vem a questão que vem do coração que não vem da lógica né porque a lógica era eu voltar com o curso numa operaçãozinha enxuta porque agora na pandemia digital é um jeito né de ter mas eu senti que era a hora de entregar aquele curso se eu voltasse no curso ia ser só pra poder aproveitar a oportunidade sei lá eu não queria aquilo mais mas eu abri tudo de graça meu curso e passei alguns meses sem ganhar nenhum dinheiro e gastando mas você tinha juntado um dinheiro tinha juntado um dinheiro sim mas a gente é foda né porque eu tinha uma opção de abrir meus cursos pagos podia ser até mais barato do que antes e com isso entrar dinheiro e não gastar minha reserva ou uma opção ou uma opção de abrir de graça e queimar minha reserva eu tinha as duas escolhas sim queimar reserva ou não queimar eu posso escolher eu escolhi queimar a reserva um pouco porque eu não queria fazer entrar naquela operação eu queria entregar liberar é uma liberação energética assim tipo liberar é como se fosse pra mim abrir de graça foi tipo assinar um divórcio entendeu a energia você pode separar de alguém e não assinar o divórcio mas eu acredito quando assina o papel libera então quando eu abri de graça eu não podia mais depois voltar a cobrar assinou o divórcio teria que um novo casamento um novo curso sei lá e aí te deixou leve me deixou leve meio preocupado porque cara tá saindo dinheiro aqui toda hora mas aí depois começou a ter um mercado de palestras pagas e a minha vida porque eu não sabia que ia ter um mercado de palestras pagas pra empresas eu não sabia quanto tempo a pandemia ia durar e as empresas iam pagar pra ter um palestrante online assim como teve o stand up quando começou a ter isso aí depois da minha vida voltou ao trilho assim de de trabalho as palestras aí eu entrei num processo de mudar pra Floripa e aí mano nesse tempo teve um período sabático que mesmo quando eu tinha porque velou eu fui pro zero obrigado por uma variável externa a pandemia falou nem palestra vai ter nem showzinho musical não parou fica em casa aí em casa eu comecei a arrumar trabalho palestra online chegou uma hora que começou a bombar palestra online mas eu comecei a ficar super preocupado de novo aí eu não agora eu vou pro zero por uma variável interna não por uma variável externa eu vou ligar pra minha agência de palestra e falar pessoal eu quero fechar a agenda ah mas tá bombando eu quero fechar a agenda eu quero poder ter o direito desde 95 com 13 anos de idade eu tô moendo mano eu tenho 37 anos eu tô moendo eu quero poder ter alguns meses sem nada sem nada nunca tinha acontecido nunca nem um mês tinha acontecido eu queria ter uns meses e aí eu tive uns 6 meses assim em Floripa sem nada por que Floripa? o que te atraiu? me atraiu a minha amiga Tânia falou Murilo vem cá passar uma semana aquele fui lá passar uma semana tá porque eu tava trancado eu morava num prédio trancado num prédio na pandemia e aí quando ela falou pô pelo menos aqui na praia você consegue ir pra o mar o mar é uma saída assim né você vai pra natureza pisar na areia então eu fui lá passar uma semana me apaixonei e resolvemos passar uma semana virou dois meses dois meses virou uma mudança mudamos pra lá ah porque encontramos pessoas legais lá encontramos um lugar que a quarentena tinha pouco tinha mais natureza então ficamos lá e aí foi lá foi um momento de muita o que foi seis meses que foi um momento que eu fiquei assim até redes sociais mal postava e tal nenhum trabalho você se distanciou de tudo distanciou de tudo mas me encontrei comigo mesmo então mas isso foi uma coisa também decisão sua foi decisão sua nossa né e de um grupo de pessoas que tava com a gente e a gente ficou estudando lendo meditação mas esse grupo já existia você entrou nesse grupo ah é as pessoas de vários lugares que vieram quase todas algumas que perderam o emprego na pandemia outras que como a gente decidiram dar um tempo se encontraram ali em Floripa algumas se encontravam todo dia outras de vez em quando tinha várias realidades ali mas era assim eu diria que era um grupo de umas 30 pessoas assim enquanto que tinha umas 8 que estavam bem juntinhas assim mas tem uns 30 que se encontrava dia 5 dia não vinha ali tal e foi como se fosse uma participar de um retiro de autoconhecimento um retiro de meditação que só durou 10 meses mas eu te conhecia antes e tô te conhecendo agora é um novo Murilo e se tinha uma pessoa que menos acreditava em coisa espiritual era você até eu lembro acho que foi você que falou você foi pro camejo alguém fala cara como uma pessoa tão inteligente pode acreditar em Deus não é e você era esse cara sim o acreditar no físico sim e como como foi essa quebra ou já vinha vem amolecendo é sempre vem amolecendo sempre acho que vem amolecendo né vem amolecendo então muitas variáveis leituras influências de pessoas que eu passei a conhecer experiências de meditação a meditação me ajudou muito a sentir coisas você começou lá a meditação ou você já vinha fazendo aqui eu vinha de leve mas lá a gente se aprofundou bastante experiências de peregrinações Machu Picchu a parecida ayahuasca foi uma variável também que me abriu e é isso um pouco de cada coisa foi fazer pessoas né pessoas e você vai não ninguém me convenceu a nada eu comecei a sentir coisas e acontecer fenômenos e sincronias e várias coisas que foi me abrindo de que tem um mundo invisível também né até porque muitas coisas que hoje são visíveis como uma bactéria no microscópio um dia antes o microscópio existia era invisível mas já tava lá e tem um bocado de coisa invisível passando aqui então eu comecei a sentir que tem um mundo invisível energético um campo que eu não sei explicar qual é a palavra morfogenética um campo eletromagnético sei lá uma coisa assim que conecta que causa as sincronias que né é um mistério mas conectando com o que a gente tá falando antes era o medo que te impedia de acessar esse novo mundo você acha olhando de agora eu acho que era um medo sim um medo de perder o controle né porque na matéria a gente tem a ilusão do controle né e quando você aceita que tem um mundo invisível e que outros planos sei lá você meio que mano não sei nada não sei nada né e não vou saber né então é o grande mistério né que vai sempre ser um mistério senão não é mistério é o um cara fala que tem o conhecido desconhecido e o incognoscível que é o que não pode ser conhecido que não tem como conhecer mas não é o desconhecido isso? o desconhecido é o que eu não conheço ainda mas eu posso vir a conhecer o incognoscível é que eu não vou ter como conhecer porque tá além do que é tá além dessa realidade aqui e lá tinha algum tipo de guru alguém que liderava ou era realmente uma comunidade de todos nós é essa é uma pergunta maravilhosa posso falar? é agora ligou é uma pergunta maravilhosa porque é durante essa busca né que é que eu sinto que é uma busca interna não é externa né é uma busca não vem de uma necessidade externa isso vem de uma necessidade pera eu quero me conhecer né eu quero entender é porque né quais são os meus limites até onde eu posso ir e não me dar um esgotamento né que que sensações me causam estresse pra que eu não viva essas sensações não viva esses momentos e aí essa busca o teu guru é tu saca e as pessoas sempre ficam perguntando não mas e quem é esse guru aí que vocês estão seguindo e aí é meu logo você tem que responder o guru sou eu e o teu guru tem que ser tu porque ninguém externo pode saber dos teus limites e te dizer quais são os teus limites ninguém externo pode dizer o que te deixa confortável e o que te deixa desconfortável essa busca tem que ser tu com tu mesmo e aí tu vai pra dentro de tu então o silêncio caminhadas a meditação é o esvaziamento do o o dar um barulho né então tirar todas as informações externas e tu entrar nessa tua então o teu guru é tu mesmo então eu sinto que essa é uma pergunta que as pessoas muito fazem e a outra que as pessoas muito fazem essa pergunta e eu acho maravilhosa e toda vez que a gente se encontra com alguém tem sempre principalmente quando a gente volta assim né que são amigos antigos e esse personagem aí essa pergunta como assim ela é maravilhosa personagem esse cabelo aí ah tá tá o visual isso é e esse personagem aí que eu falo assim por que tu não se pergunta a vontade que eu tenho de responder e eu não respondo porque eu sinto que a pessoa vai entender como se fosse algo agressivo agressivo talvez porque foi dessa frequência que partiu mas não é a minha mas eu vou estar a responder cara você acredita que o meu personagem é o que eu vivia antes por que meu personagem era o que eu vivia antes porque antes eu vivia uma Daniela muito baseada no que as pessoas tinham dito quem eu era então que esperavam de você muito baseado no que esperavam de mim então essa resposta então a personagem era o que eu era antes essa Daniela que você está conhecendo é quem eu sou de verdade é a mais próxima do que é a mais próxima do que eu sou porque eu tive a oportunidade e eu me dei o tempo de ir pra dentro de mim e me conhecer profundamente então esse externo que eu estou demonstrando é quem eu sou de verdade porque eu fiz essa minha busca então eu trouxe de dentro pra fora e antes talvez era um personagem de mim mesmo porque eu não tinha a oportunidade de me conhecer então quando a gente não se dá essa oportunidade a gente se torna o que os outros dizem que a gente é e não quem a gente é de verdade e é por isso que tem tanta gente que passa uma vida inteira e no leito de morte fala cara eu não fiz nada que eu quis fazer na minha vida eu ouço muito assim pô velho eu estou com salada daquele Murilo que fazia isso que fazia aquilo eu falei mano eu me desapeguei desse outro eu estou apegada ainda ao meu eu que eu não gostava que eu não gostava que eu achava que gostava eu descobri que doía em mim que não era o que eu gostava eu já me liberei dele se libera também é porque as pessoas acham que a gente é um personagem da história deles a gente está é um coadjuvante desse grande filme que é a vida dele e não quando a gente entende e eu fui entender depois de muito tempo que um relacionamento de um casal você não tem o menor controle na outra pessoa porque quando você vê filme não é uma coisa tipo claro eu tenho controle dela e ela tem controle de mim mas não todas as pessoas a gente quando acorda pode fazer qualquer coisa coisas absurdamente ruins coisas absurdamente boas a gente pode só que a gente tem umas escolhas o que faz a gente escolher isso ou aquilo isso que a Dani falou é uma coisa que desde muito tempo eu me pergunto quem eu sou realmente é esse cara que estourou no trânsito porque um cara me fechou é esse cara que aflorou ou é o cara que quando eu estou muito muito bem eu sento com meu pai eu sento com a minha mulher e fico conversando três horas falando sobre mim quem que é esse cara ou é tudo isso entendeu é uma coisa que leva uma vida inteira e a gente não vai ter essa resposta mas o lance do guru perguntei pelo seguinte porque quando a gente decide seguir um caminho a gente busca uma sabedoria de alguém que já trilhou ele então de certa forma vocês estavam trilhando alguma coisa nova baseada em alguns livros junção de várias coisas como que era isso? cara sem dúvida tem as pessoas que influenciam né pessoas que já tiveram algum tipo desde Jesus Buda Dom Miguel Ruiz Oxo Eckhart Tolle Otto Scharmer então tem desde os mestres da humanidade até pessoas recentes que já não estão mais aqui até autores de livros então um monte de pessoas e pessoas que a gente vai conhecer no meio do caminho também né pessoas que estão trilhando esse caminho do esvaziar mestres de meditação um pajé massa que a gente encontra um cara da um banda um cara do budismo um de várias religiões de várias filosofias a gente teve um monte de mestres um monte de pessoas que mas assim que contribuem né que elas falavam e eu falo peraí o que ele falou ressoa em mim mesmo vamos ver ressoa bom sabe sem falou é não entendi até porque eu posso pegar metade do que ele falou metade do que ele falou e então mas mas tem um momento que você tem que nomear as coisas né sim e nesse momento nomear que eu tô te falando é é aquilo que a gente tava falando antes pra algumas pessoas é demônios pra outras são ets pra outras pessoas é uma energia negativa como que você faz essa essa definição do que é do que são as coisas ou existem isso mas de que coisas de tudo desse novo pensamento entendeu porque se a gente pega os evangelhos vão falar uma coisa os católicos outros os espíritas outros sim e na verdade muitas coisas são são as mesmas coisas nomearia amor nomearia como amor paz mas a linha central é é é um autoconhecimento baseado em que em em dividir as coisas em externar em mudar é hábitos alimentares mudar a frequência é isso que eu queria entender tem muito a ver tem muito a ver com tem muito a ver com é encontrar uma paz interior estar bem porque tudo que eu faço vem de mim então eu preciso tá bem tá calmo tá sereno não quer dizer que é toda hora assim tá em paz tem a ver eu vejo que é muito a jornada de tirar o barulho porque por exemplo uma frase que eu me conecto muito do de um livro curso milagres é tudo é amor o que não é amor é um pedido de amor ou seja quando alguém fala treta uma coisa muito escrota abominável até criminosa no fundo no fundo é a externalização de toda a dor que aquele ser tem e que no fundo ele tá gritando por amor mas não sabe nem gritar tá sem amor como é que vai gritar por amor não sabe gritar aí grita em forma de uma loucura abominável pode ser criminosa agressiva mas no fundo no fundo ele tá pedindo amor entendi porque mas não sabe pedir porque tá sem um grito de socorro um grito de socorro aí fazer loucuras acontece então é tudo é amor acredito né que nós somos amor mas aí tem um bocado de coisa de barulho de nuvens que tiram ou seja é uma jornada muito mais de tirar porque eu já sou do que de botar coisas novas tirar tirar é relações abusivas tirar excesso de notícias tirar fofocas tirar bens materiais que não te levam tirar coisas que acumulam tirar alimentos tirar músicas que falam coisas e tirando tudo os barulhos as distrações então eu diria que eu diria que vou resumir agora pensando assim é uma é uma filosofia do nós já somos só precisa tirar o que tá atrapalhando pra que seja parece escultura quando você pega um bloco de concreto ou de mármore e você vai esculpindo tipo aquilo lá já é um cavalo só que você precisa tirar as coisas pra ele virar um cavalo aquele bloco o artista já viu um cavalo só que Michelangelo falava isso né é é só eu tirar tudo que não é cavalo a pietá já tá aqui só eu tirar o excesso é pra o perfeito é isso né eu acredito que pode ser uma forma de de resumir mas que também não é isso porque não dá pra resumir mas eu acho que isso é uma coisa que descreve muito o que eu acredito de jornada da gente ir tirando tudo que tirando o barulho os ruídos é porque as pessoas valorizam muito o destino sempre não valorizam a jornada pra você chegar no destino e a própria vida é o destino é a morte então se a gente não valorizar todo o percurso até lá a gente tá jogando a vida inteira fora né então eu sempre valorizei muito o percurso até as coisas e é muito é muito legal né os sonhos que você tinha pra fazer alguma coisa quando a coisa acontecia não era o mesmo prazer do que você imaginando aquilo acontecendo eu não sei se pra você era assim pra mim sempre foi assim é o lance do esperar pela festa é melhor do que a própria festa né sim a jornada até porque quando a gente quer chegar lá quando chega lá o lar muda é aí você quer correndo por um lar o lar fica mudando de lugar o tempo todo o lar né é e e aí quando você encontrou esse pessoal um princípio também que eu vejo assim que é cerne e que tá conectado com grande parte das tradições filosóficas espirituais religiosas é o plantar e colher né você colhe o que você planta então o que é que eu tô plantando cada dia como eu como eu tô plantando ódio plantando agressividade plantando discórdia discórdia vai colher mano vai colher alguma hora vai colher mas a impressão que a gente tem é eu nem acredito nisso eu acredito no que você tá falando mas a impressão que a gente tem é que algumas pessoas não colhem elas elas semeiam ódio e tem vantagens com isso semeiam fofoca semeiam tu tais na hora que ela vai dormir é então a gente não sabe tu tais ver se ela não tá chorando no banheiro escondida a relação dela com os filhos a relação dela com os a gente não sabe disso não sabe mano porque o externo de falar não cara só se dá bem olha lá caralho tem tanta gente aí que tá sabe qual é a única coisa que a gente tem assim é que o que ela manifesta que é ódio fofoca não é legal então se isso não é legal é muito difícil apesar do apesar da aparência aparentar é muito difícil você acreditar que tá legal percebe porque se você tá é uma ponta do iceberg a gente tá vendo a ponta do iceberg o que tá embaixo acho que a gente não tá vendo é pensa no dia tu acordou bem pra caramba hoje eu acordei bem o teu dia vai ser alegre tu vai tá bem alguém vai te atravessar no trânsito vai dizer ai não tô de boa agora se tu acordou num dia que tu não tá bem toda tua manifestação não vai ser legal exatamente tu vai tá xingando então imagina uma pessoa que passa o dia ah vou entrar aqui no instagram e vou xingar muito essa pessoa essa pessoa não pode tá legal exatamente né e por e e aí desse lugar o que nos resta ter eu sinto é compaixão é compaixão porque eu tenho compaixão por todas as pessoas que não estão num momento legal é e aí você e aí a pergunta é como eu posso te ajudar eu te vejo e vejo que você não tá bem então como eu posso te ajudar como eu posso fazer com que teu dia seja mais feliz se eu puder é de alguma forma de alguma forma te ajudar eu tô aqui né eu percebo muito isso daqui é eu chamo muitas pessoas que as pessoas um lado como você tá dando palco pra essa pessoa como você tá dando palco pra essa pessoa e a pessoa vem aqui às vezes eu tenho alguns preconceitos com essa pessoa conversando com essa pessoa eu entendo porque que ela tenha ela teve aquelas ações porque ela me conta do passado da infância das lutas a gente não tem ideia das lutas que as pessoas estão tendo a gente não tem ideia nem dos nossos pais eu honestamente comecei a ouvir histórias dos meus pais e putz cara depois se você tiver tempo cara vê o episódio com o meu pai ele me contou histórias aqui que eu não sabia cara e não é porque ele me escondeu é porque a gente nunca teve três horas sentado e vamos falar vamos falar sobre a sua vida eu conheço pessoas extremamente bem sucedidas na matéria e da fama que no momento não conseguem ter uma conversa com um filho de 15 anos porque uma treta gigante o cara tá sofrendo pra caralho por isso entendeu e não tem ideia como isso mexe com ele mas tá lá na emídia não sei o que então a gente não sabe a verdade de nada de ninguém como tá na hora ali que tá sozinho né é só ele e essa coisa do plantar e colher também ainda pode entrar na especulação de se colher em outras vidas também tem essa especulação ainda né que se for abrir pra isso aí mano aí é uma eu acredito no plantar e colher a natura nunca viu plantar maçã e colher limão não tem jeito plantou e colher tá claro isso aí essa regra não falha né então mas eu queria saber mais desse pensamento que vocês tiveram lá me explica nós tivemos um pensamento lá em Floripa foi um pensamento de zerar a vida é tipo zerar e começar de novo vamos supor que não tem nada não tem nenhum apego a nada é começar de novo o que eu quero fazer na minha vida o que eu eu posso fazer qualquer coisa o que eu vou fazer ah eu gosto de falar eu gosto de falar eu gosto de falar eu gosto de estudar de aplicar na minha vida e de compartilhar cara tem uma tal de profissão de palestrante aí pô isso é bom hein aí vê só ah mas tu não tinha parado com tudo mas a beleza é quando você para com tudo e do zero brota uma coisa já fazia maravilhoso mas não veio do eu tô fazendo isso porque eu sempre fiz isso veio do eu podia eu quero fazer isso eu acho massa fazer isso beleza quero voltar a fazer palestra aí aí a gente depois de Floripa quando a escola das crianças em Cotia reabriu a gente gosta da escola a gente voltou pra Cotia Grã-Juviana por causa da escola e quando a gente voltou pra Cotia algumas das pessoas que estavam com a gente quiseram vir também outras já moravam em Cotia e aí começou há seis meses atrás uma nova vida em Cotia que é acabou esse sabático eu voltei a fazer minhas palestras voltei a mais redes sociais agora de seis meses pra cá e a gente além das palestras começou o que mais queremos fazer aí começou assim aí resumindo voltamos pra vida normal só que agora uma vida mais mais natureza com mais calma muito atento pra não cair em ah preciso fazer aquilo preciso crescer preciso não sei o que em armadilhas que já caí com mais paciência trazendo tudo que eu aprendi é muito massa cara eu sou muito grato assim de mano eu chego nas empresas e fico falando das paradas da gratidão de amor de respiração mano a turma tá querendo vir isso que maravilhoso mano é o que eu faço vou falar a turma tá gostando eu posso fazer a profissão que maravilhosa a profissão é essa maravilhoso que a turma tá querendo vir porque eu não quero falar do que eu falava lá atrás as mesmas coisas eu quero falar dessa nova criatividade que eu acredito que vem também de você acalmar pra que ela venha verdadeira né e aí uma coisa que se manifestou agora foi o Cacau Flow que foi assim a gente juntou nosso grupo que tá ali em Cotia convivendo junto tem um cara que é médico o outro trabalha com não sei o que o outro trabalha comigo ajudando nas palestras né então tem várias pessoas com várias profissões mas estão sempre juntas ali é como se fosse uma uma comunidade de aprendizagem como se fosse um um alcoólicos anônimos sem álcool e com nome tá é o que alcoólicos anônimos faz eu nunca fui mas eu sei que é um lugar que as pessoas se abrem se compartilhem se abrem as tretas então temos um grupo de várias profissões que se encontram várias vezes na semana e que abrem suas tretas um pro outro cara tô me sentindo com medo tô me sentindo triste tô me sentindo assim e um vai ajudando no que pode ah pô tem um médico que é bom tem um terapeuta que é bom isso é uma a gente chama de comunidade de aprendizagem é uma comunidade de aprendizagem não precisa todo mundo morar junto não precisa todo mundo ter o mesmo trabalho não precisa basta ter vontade de estar junto e abrir nessa comunidade a gente chegou e falou assim putz seria legal se a gente fizesse algo junto uma atividade uma uma atividade um trabalho que pudesse já que a gente tá junto toda hora a gente fez esse exercício cada um fala o que te entusiasma aí Dani falou ah eu gosto de criar experiências que as pessoas venham eu gosto de arrumar um ambiente assim pra receber pessoas e cuidar da decoração e que as pessoas passem por experiência legal eu vou e falar no flow sem ter que roteirizar sair falando no improviso e tal ah o outro gosta de cantar e gosta de criar músicas também e fazer rap no improviso e tal a outra gosta também de criar experiências a outra está estudando cacau como cacau pode ser uma coisa sagrada cacau 100% não sei o que juntou eu gosto de editar fazer filmes e edição o nosso grupo juntou juntou numa lousa lá tudo que todo mundo gosta a gente falou o que que pode virar matéria juntando tudo isso peraí se a gente fizer aí veio o Cacau Flow o Cacau Flow é é um domingo lá em casa que a gente recebe amigos ou seja a Dani fulano e cicrano podem criar a experiência que elas gostam de cuidar da decoração de botar flores de varrer de não sei o que de criar um ambiente massa pra receber pessoas com filhos porque uma das coisas que a gente colocou é como incluir as crianças o máximo possível então é um dia de domingo de receber amigos com os filhos ali também e que em alguma hora vamos gravar porque tem a Mari que ama gravar eu que amo falar o Israel que ama cantar e chamamos amigos também e a gente grava e isso vira um programa Cacau Flow que a gente a gente faz live também domingo mas acaba postando toda sexta o programa e é um programa que ele representa a manifestação de tudo que aquele grupo gosta de fazer a gente vai dar um jeito aqui de bancar os cursos que precisa pra fazer isso e vamos ver no começo né é na gambiar ajuda aí ajuda aqui não sei o que daqui e tal e vamos ver se a gente vai conseguir patrocínio se amanhã a gente pode cobrar ingresso pras pessoas poderem participar se a gente sei lá o que vai ganhar dinheiro com o Google com o Mecham não sei ainda não é um negócio ainda é mas também é uma coisa que divulga todos que todos que estão ali divulgam então todo mundo quer aparecer ali então é um experiência agora e a beleza é imagina uma gravação audiovisual um evento lá em casa em que a gente faz tudo acontecer sem nenhuma reunião durante a semana é tudo muito no flow assim nenhuma preparação eu vou fazer isso quase nada é tipo assim Dani cuida daquilo aí cuida daquilo aí vamos lá ver o que acontece aí dá umas merda é tudo assim como a gente não sabe quem vai vir qual é o convidado não sabe eu chamo um bocado de gente só no domingo eu não peço pra ninguém confirmar não tem RSVP confirmar eu chamo alguns amigos no flow e aí ó Vilela tamo lá todo domingo é beleza que eu não preciso marcar Vilela qual domingo tu pode não Vilela todo domingo eu tô lá você vai quando você quiser agora você tem que ir sem apego também a aparecer como assim não tipo assim se tu me chama aqui hoje eu sei que eu venho gravar ah entendi entendi eu posso te chamar e tu pode ser que tu não apareça no programa por quê? porque é o flow claro não é sobre participar do programa eu tô te convidando pra um domingo na minha casa um domingo na minha casa em algum momento a gente acaba sentando liga as câmaras eu sinto lá o que vier na hora eu falo e eu olho aqui e falo balas vem aí ô Dani Black ô não sei o que Fábio Brasa ontem foi o Fábio Brasa o Dani Black rolou não sei o que tem várias pessoas que tão ali amigos meus que tem coisas incríveis pra falar mas não veio pra isso entendi é um desapego também de quem vem claro não qual é o dia que eu vou olha não tô te chamando pra participar do programa tô te chamando pra vir na minha casa domingo você quer vir? fica aqui não tem apego aparecer não aparecer é tudo no flow não tem tema não tem convidado a gente não divulga né a agenda não então é um experimento sobre e aí de vez quando assim na quarta-feira eu tô Rita quem vai vir quem vai vir domingo aí eu falo não mano peraí não vou pensar nisso vou confiar então é um experimento de fé aí acontece cada sincronia indescritível junção de pessoas cada sincronia eu não acredito mano que tá acontecendo isso não acredito pra produzir essa sincronia é impossível produzir é as coisas que só o flow só o não controle faz improduzíveis porque são produzidas pelas sincronias que não é um acaso né é é uma sei lá acaso é o nome dado pras coisas que a gente não consegue ainda saber a regra que tá por trás pra aquilo ter acontecido é tipo limbo não sabe chama de acaso um dia eu vou saber aí deixa de ser acaso quando eu souber não tem explicação ainda tem pessoas que chamam de sincronicidade que tem a ver com sinto que é quando uma 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 vibração frequência né se encontra as sincas né o que você tava falando a gente tava falando antes de começar o papo aqui sobre o lance do 52 que você falou que é importante o que que é e também do calendário lunar a Dani a Dani posso fazer uma pergunta pro pro Vilelo claro entrevistador voltando lá sobre o papo um pouco do autoconhecimento fiquei curiosa pra te responder isso eu queria que você respondesse quem você é sem você dizer o que você faz nossa então quem é o Vilela não te conheço me apresenta eu não posso falar o que eu faço é isso? é porque você se super identifica então você acha então não por exemplo eu não sou um comediante eu não sou um quem é você pergunta quem você é fala o que você faz mas por exemplo ah tá eu sou um cara curioso pra caramba e que gosta de ouvir histórias e contar histórias basicamente é isso legal mas não sei se é mais do que isso ou não? não pode ser é isso não é isso essa é uma pergunta que eu acho maravilhosa assim da gente se identificar dos papéis né eu sou isso eu adoro escutar histórias assim e aí você vai pra filme pra esse que a gente tá aqui eu sempre fui um bom ouvinte e fui um bom cara pra contar histórias também então eu gosto dessas duas coisas de pegar tudo e aquilo lá e transformar em alguma outra coisa eu sou um CDF que gosto de ler livros gosto de aprender coisas e gosto de experimentar em mim dando pequenas pisadinhas no desconhecido porque quando eu dou aquela pequena pisadinha de leve também não pode pisadinha aí quando você vê que tem sustância ali aí você continua expandindo né então eu sou um aprendedor que gosta de aprender de estudar de aplicar em mim e eu gosto de falar e cada vez mais falar o que eu apliquei né eu quero saber da Dani e do do Leni também vai pensando aí Dani e você eu sou uma pessoa curiosa que adoro Murilo falou sobre experiência né eu adoro viver experiências e e depois transbordar isso que eu vivi pro outro eu adoro o novo o desconhecido eu adoro conhecer mais sobre mim eu adoro compartilhar aquilo que eu vivo e que eu acredito eu adoro ser coerente nas minhas ações pensamentos e palavras eu adoro mas é uma coerência que só funciona pra você quem tá de fora talvez não veja essa coerência né isso que é importante que a coerência é só em relação a você exatamente porque o que o que o outro vê é de acordo com as percepções e as expectativas dele então se tu se guiar nisso tu vive em função do outro não que em função de tu né com certeza eu sou essa pessoa que busco ser coerente naquilo que eu falo naquilo que eu ajo e daquilo que eu penso e naquilo que eu acredito e é muito difícil fazer isso a coerência é uma das coisas mais difíceis é um exercício diário sabe quem te ajuda muito o filho ah com certeza porque ele pega quando você é incoerente papai mas por que você tá fazendo isso se você falou pra mim cara isso é fantástico é verdade e tu vê tua incoerência nele percebe então porque o filho ele traz muito do campo dos praes né então tu conhece muito dos pais através dos filhos ela é a essência sua que com o tempo se você não cuidar vai se perder mas ele é é a soma de você e sua mulher é puro lá num estado mais latente e quando você fala uma coisa que você ensinou ele diferente ele fala tipo você tá errado pai é isso aqui aí você tem que reconfigurar a cabeça dele pra mudar aquilo mas eu acho que vai enfraquecendo quando você tem que ficar reconfigurando porque ele fala não peraí não faz sentido não faz sentido é porque pra ele o que faz sentido é o é o é o verdadeiro né é muito engraçado por exemplo eu sou eu sou uma pessoa que é tem uma prática de né essa prática de falar baixo e do e muito da escuta do acolhimento e aí a minha mãe é muito diferente de mim e as minhas filhas tem pouco contato com a minha avó com a avó delas porque a minha mãe mora em Recife e aí a minha mãe ela fala gritando e ela é e aí a minha filha de dois anos a Tonton olhou assim e falou vovó porque você tá brigando com a minha mãe aquilo na leitura dela é briga né era uma briga aí a minha mãe parou assim olhou essa observação da Tonton de dois anos e falou assim não Tonton mas eu não tô brigando com sua mãe não eu tô conversando com ela e deu um bug na Tonton entendeu exato olha que doido exatamente Lene quero que você fale mas eu queria também fazer um exercício com todo mundo que tá aqui e de repente no chat pode aparecer alguma coisa você que tá aí no chat defina-se defina-se agora né se defina quem você é sem falar o que você faz e o Lene vai ler alguns pra gente ter uma ideia e se você tá vendo essa live depois coloca nos comentários isso daí também que a gente vai ler exatamente manda aí pra gente que a gente leia e aí é difícil né fazer isso né é você que é maestro músico eu sou um cara sensível pra caramba assim bem eu sou sensível e eu procuro às vezes me colocar no lugar de outras pessoas por ter sofrido muito assim em alguns momentos da vida assim momentos de solidão de luta e tal então eu sempre me coloco num lugar do outro é meio parece utopia isso mas eu sempre falo putz meu e se eu fechar aquele cara se eu brigar com aquele cara se eu for mal educado com ele e ele só tá precisando trocar ideia com alguém ou chegar no hospital rápido porque tá passando mal a mulher dele exatamente é e tal e uma outra coisa também que eu sou eu me acho um cara ingênuo demais então as pessoas às vezes as pessoas brincam comigo assim alguém me conta uma piada eu caio muito às vezes eu caio sempre assim sabe mas porque eu sou ingênuo assim eu não gosto de ver ninguém com maldade assim sabe você não pressupõe que a pessoa tá tentando te enganar exato exatamente pra mim todo mundo é meu amigo sabe aquele cachorro caramelo sei é que a gente foi falado ontem aqui sou mais ou menos isso daí você é um um cachorro caramelo então tá porra legal né cara esse exercício é um exercício bom cara e que outros exercícios você acha legal das pessoas fazerem isso é um de você tentar se definir sem sem falar profissão porque cara é incrível né não eu sou um desenhista não não é você não é um desenhista você está um desenhista você está caminhando um exercício simples também é que a gente fala em meditação muitas pessoas levam pra cara eu nunca fiz meditação então eu vou fazer um exercício aqui agora é muito simples porque eu tenho uma dificuldade de esvaziar então esquece tudo que você ouviu falar sobre isso esquece tudo tá vamos pensar assim ó tem que fechar os olhos vamos lá vamos por partes tá primeiro sabe quando alguém está passando mal alguém está passando mal assim ah eu estou passando mal não sei o que estou abaixando depressão sei sei qual é o conselho que a gente dá respira fundo é todo mundo dá esse conselho no planeta inteiro é várias culturas várias realidades todo mundo dá o mesmo conselho ninguém falando na escola isso simplesmente é quase que intuitivo a pessoa não a pessoa dá uma melhorada então existe uma sabedoria aí é quando estás no trânsito tá lá dirigindo na marginal aí tu erra o retorno puta ai vou ter vou atrasar as 15 minutos do trajeto parece que o ex ri da tua cara recalculando outra hora calculando trouxa meia hora lá pra frente na hora tu fica puto mas como tu estás dirigindo e não é uma boa ideia ficar puto e perder a cabeça dirigindo na hora tu fica puto e tu faz tá vamos lá vamos lá dá uma respirada funda é então existe uma inteligência do corpo que sem ninguém ter te falado nada respirar fundo te centra te traz uma paz então primeiro de tudo é entender que tu medita quando tu cheira no cangote do teu filho cheira porque naquele momento tá cheirando no cangote dele durante 3 segundos tu não estás pensando na pauta do programa de amanhã nem na treta de ontem nem nas contas tu estás só cheirando o cangote dele tu estás no momento de presença o cara cheira muito o cabelo dele então isso é uma meditação cabelo de criança suada você encontrou uma meditação tem gente que medita com cigarro porque existe o fumante que fuma aqui e o fumante que fuma assim que dá aquela parada e nessa hora ele não está nem no futuro ele está ali então tem pessoas que meditam no surf ali muitas vezes ali elas meditam na corrida isso é importante cara porque eu tentei fazer essa meditação baseado no yoga cara não é pra mim agora então existem esses lugares que você pode se ancorar e entender que tudo que te traz pra presença pro agora é uma meditação agora vamos fazer um exercício todo mundo que está aí fazer online vendo gravado que é assim eu inventei respirar tem o funk do quadradinho eu inventei a meditação do quadradinho que é assim é bem simples eu vou explicar pra gente fazer aqui dura um minuto só tá é assim tu vai puxar o ar pelo nariz olho fechado e tu vai contar 4 segundos então tu vai puxar assim contando 4 segundos pra puxar? pra puxar 4 segundos puxando espero explicar tudo aí vai ficar cheio o pulmão né aí tu vai prender o pulmão cheio e tu vai contar 4 segundos segura 4 segundos trava pulmão cheio aí depois tu vai soltar pela boca contando 4 segundos esvaziou quando esvaziou tu vai de novo segurar só que agora pulmão vazio contando 4 segundos ou seja é um quadradinho porque imagina que eu tô puxando 4 segundos segurando 4 segundos pro pulmão cheio é soltando 4 segundos segurando 4 segundos pro pulmão vazio tá vamos tentar fazer 4 quadradinhos ou seja tu tá aqui tu vai repetir 4 vezes parou segura o vazio continua de novo e assim ó sem noé ah dia perdi a conta faz o melhor que tu pode aí e olho fechado porque como as pessoas muitas vezes ai você começa a respirar eu já fico pensando nas coisas o 4 segundos é um pensamento que eu te dou pra ocupar teu pensamento com o pensamento de contar entendeu então é tipo isso essa é a função vamos experimentar fazer lene também lene também vilala também vai dar um minuto mano tá bom vamos lá 4 quadradinhos 4 4 4 4 beleza a única regra não tem nenhuma posição só coluninha reta assim também é foda coluninha reta e olho fechado beleza tá ó ai se você em casa tá assim ah não isso não é pra mim não não sei o que se você acha que não é pra você significa que é exatamente pra você que acha que não é pra você pensou que não é pra tu é pra tu essa é a pegadinha entendeu por quê porque é o conflito de interesse porque aqui é um processo de acalmar a mente de relaxar e aí a mente tá assim porra de acalmar a mente porra nenhuma não é pra tu não porque é um conflito de interesse ela não quer ser acalmada aí ela fica não é pra tu não porra nenhuma não é pra tu não por quê porque ela não quer ser acalmada então esse é o conflito de interesse que rola então se abra ao novo ao desconhecido se você pensou agora isso aí pra mijar fica pra fazer se cogitou não fazer é um código que é pra você fazer pegadinha vamos lá vamos lá valendo vamos lá 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 quem quem fez aí escreve agora uma palavra para descrever como foi espera antes de um minuto uma palavra uma palavra escreve aí uma palavra para descrever o que sentiu nesse um minuto agora tu se imagina gritando com alguém claro que não tomar no cu fica interessante em um minuto você entra numa tipo uma estação de rádio de paz é tipo assim então a meditação é um negócio que foi associado a ter que todo dia ficar numa posição por dez minutos não sei o que não cara é respiração profunda você pode acessar essa tecnologia a qualquer hora não é só de manhã não sei o que todo dia não é quando você percebe que você está saindo do eixo por exemplo alguém lhe trancou no trânsito você ia fazer isso aqui aí você é o famoso contato é dez é é isso só que usando a respiração o pessoal respondeu aí não alguém respondeu em uma palavra tem tem algumas respostas sim tem tem uns engraçados muitos escreveram paz aí um outro colocou busca tem um outro colocou maconha craque aí tem um colocou um cogumelozinho a grande maioria é paz paz rádio cacá berinjela a grande maioria é paz a coisa que mais está faltando no mundo é paz aí quer dizer então que tem uma parada que você faz que é gratuita rápida simples que em um minuto a maioria escreve paz a coisa que mais está faltando no mundo mano então a grande sacada que eu aprendi é assim não é pra um compromisso todo dia meditação é em vez de fazer uma meditação de meia hora faz 30 de um minuto menos de um minuto um quadradinho só ou só três inspiradas profundas quando tu perder perceber tu estás perdendo a paciência que tu estás a paciência é a ciência da paz tá perdendo a paciência com teu filho com tua mulher com fulano não sei o que com o Lenny aqui não sei o que quando tu perceber que tá perdendo tu e aquela sensação de cara eu preciso falar isso eu preciso resolver isso não sei o que não sei o que sabe aquela ansiedade que é muito ruim é você respira e volta pro agora a ansiedade tá no futuro então é isso é aprender a usar essa dose de respiração a dose pequena é mas você falou uma palavra legal você falou tecnologia que tá assistindo é uma tecnologia natural tecnologia natural assim como agradecer é uma tecnologia perdoar é uma tecnologia são tecnologias naturais que a gente e talvez telepatia seja tecnologias mais avançadas né mas começar por essa que são naturais infinitas abundantes acessíveis não distense aquela social pra perdoar pra agradecer pra respirar um minuto um segundo então muitas vezes vai dirigir o carro aí você pode criar umas âncoras você tem no carro antes de ligar vou começar a reunião antes de começar cara se você der uma respirada profunda três segundos é uma respiração duas respiradas três respiradas vai responder o whatsapp complicado uma decisão alguma coisa pronto você é um ser meditante agora depois que você começa a fazer um minutinho ali um minutinho aqui outro ali aí um dia você vai se pegar fazendo cinco minutos aí você vai querer não pode vir do tem que fazer não tem que vir do eu experimentei 30 segundos uma respirada aqui eu vou virar um ser que respira profundamente várias vezes no dia acordo antes de comer antes de começar um programa antes de começar uma reunião vamos todo mundo aqui respirar antes de começar um programa lá no nosso nosso grupinho nossa comunidade de aprendizagem quando a gente se reúne só começa primeiro o ar depois que a gente faz uma roda bota uma música de três minutos e fica só todo mundo respirando vindo a música uma música calma ficamos vindo a música aí a fala vem em outro lugar se não todo mundo senta e já porque acabou de falar com a mãe não sei o que aí cada um traz a sua agitação e se a gente respira é como se todo mundo colocasse na mesma rádio mesma frequência então meditação é isso é uma respiração uma respiração que você se centra ali aí depois de um tempo você começa eu por exemplo gosto de ficar muitas vezes 20 minutos mas parece que falar isso que eu fico 20 minutos parece que desmotiva as pessoas que ah não não é pra mim porque eu fico um minuto e não consigo mano mas um dia eu não consigo ficar um minuto aí depois eu consegui ficar um, dois e vou te contar uma novidade se tu ficar fazendo um dia tu vai entender como é gostoso ficar assim 20 minutos e como vem insight aí eu te pergunto de onde vem esse insight aí é a maravilha é o mistério essa é a nova criatividade que eu descobri que eu conheci aquela criatividade que vinha de ah pega os post-its e não sei o que e agora o que eu tenho que vender aqui eu pego e acendo a velhinha gosto acho bonito a velhinha e coloco uma intenção de pô eu quero colocar uma intenção de criar um novo programa criar um livro e aí eu aí muitas vezes pode não vir nada aí três dias depois aquela intenção que eu coloquei do livro três dias depois na meditação vem um insight assim aí eu caralho o livro que eu tinha falado lá tá incubado aí vai aí você começa a ver eita como se você começa a ver resultados no começo o resultado é só a paz só a paz tipo como tu falou né antes de mandar um áudio pra alguém vai mandar um áudio importante faz isso aqui ó então uma respirada mano são cinco segundos mas tentando definir a criatividade do Murilo de antes e de agora a criatividade se achava que vinha do lugar de pesquisa bagagem cultural e inquietação de fuçar ao máximo esperar um pouco e depois juntar sim e hoje em dia você vê como eu diria que não é nega a anterior apenas é como se fosse um duas lados da mesma moeda então existe uma criatividade que continua valendo que vem de você pegar repertório de várias coisas e adquirir inputs pra ir combinando os inputs sim e outra criatividade que vem do vazio de você silenciar a mente e pop coisas que vem vem do acalmar mas na verdade também acredito porque o que eu descobri no meu curso lá é que fazer as pessoas terem ideias gerarem ideias post-its e ferramentas técnicas pra gerar ideias é relativamente fácil conseguir gerar ideias o problema é na hora de colocar em prática por quê? porque o criativo o novo tem risco porque é novo se não é novo tem risco tem medo aí vem a questão emocional que não permite a pessoa conseguir entrar naquele desconhecido porque ela não tá bem emocionalmente que não tá centrada então meditação desacelerar olhar pra dentro é uma forma de você se centrar pra estar melhor pra adentrar o novo é como se é como se o gargalo da criatividade pra colocar em prática sempre cai numa parada emocional que você não tá bem se eu não tô bem como é que eu vou entrar numa parada que é desconhecido se eu tô zoado então eu preciso estar bem por isso que eu falei a filosofia no fundo é estar com paz interior porque com paz interior é mais fácil eu entrar no desconhecido eu tô melhor tô mais calmo tô mais tranquilo tô mais confiante pra entrar no desconhecido e aquela frase que a preguiça é a mãe da invenção que o as pessoas inventam coisas pra trabalhar menos ou pra tem a ver pra algumas pessoas é válido todas as frases os provérbios todos o oposto também é válido porque é mano ah não time que tá ganhando não se mexe o oposto time que tá ganhando não se mexe é válido imagina imagina o time tá ganhando o Barcelona tá ganhando aí não se mexe que tá ganhando não mexe pra continuar ganhando a empresa tá indo bem não mexe mexe pra continuar indo bem cada macaco no seu galho o oposto cada macaco pode ir pra vários galhos também também é válido o oposto a preguiça é a mãe da criatividade a preguiça também pode ser a mãe da estagnação e a aceleração pode ser a mãe da criatividade todos são válidos inclusive quando você se apega provérbios é um negócio pra ficar muito atento porque são frases o poder da palavra que você trata como verdade e pode te limitar porque acha que aquilo é verdade ah mas como meu avô me dizia seu avô me dizia lá atrás o oposto também é válido tudo é válido eu quero saber se tudo é perfeito no seu braço e Lene vai separando as paradas do pessoal falando o que eles são sem falar profissão aí pra eu ler depois eu já mandei mandei algumas coisas pra você aí também tá beleza posso ler uma aqui pode pode ó é o seguinte tem o o o o o bom é micl ou m y k l enfim ele disse assim ó é eu sou as células de uma formiga que criaram uma nave e aí ele perguntou se é verdade que o cacau puro tem o mesmo efeito da maconha cacau puro cacau puro é um cacau 100% tem chocolate 100% imagina 100% não tem açúcar não tem as gorduras ele é bem amargo ele é bem amargo qual é a cor dele? preto marrom 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 bem escuro e derretido líquido e não tem nada a ver com maconha não pode ser mais distante porque eu acredito que maconha é uma coisa muito mental e o cacau é muito mais do coração do sentir o cacau é uma coisa que mexe muito com é um negócio muito sutil você pode tomar e falar não aconteceu nada porque pra sentir o que aconteceu você que tá mais meditando mais tranquilo é como se abrisse uma coisa no coração então é uma parada legal pra se tomar pra ter conversas com amigos ter uma conversa profunda com alguém não é um negócio pra criar é um negócio pra abrir o coração no sentido de uma conversa que abre o coração eu diria então eu acho que o cacau ele dá pra comparar mas também é diferente com o café sendo que o café é pra mente e o cacau é pro coração eu comparo no sentido que são coisas que todo mundo pode tomar todo mundo não 99% pode ser que alguém não possa tomar café ou cacau por um motivo muito específico mas é uma coisa acessível e assim como o café ele acelera a mente o cacau eu acho que ele abre o coração e vem de quem? os indígenas? o cacau é uma coisa muito dos maias a gente falou do México né? dos totecas é uma coisa que vem muito dos maias incas aztecas era bebida sagrada existia uma deusa x-cacau e era uma bebida sagrada que eles faziam rituais pra tomar e era uma coisa bem sagrada pra eles cacau puro nessa receita líquida e quente e eu acredito que é uma coisa que vai virar uma tendência se ele tipo chegar aqui e você falar quer uma água um café um cacauzinho começa a reunião e aí é tipo café acho que tem uma tendência do cacau virar uma coisa como café agora tem um jeito que você pode tomar aqui ó bota aqui toma um gole aqui e como tudo você pode consagrar consagrar é quando você ritualiza ritualiza é você senta você coloca uma intenção você toma e você para pra sentir posso tomar aqui e sair conversando sair eu posso tomar numa roda com pessoas e ficar ali sentindo aquilo entendeu dando tempo pra pra sentir aquilo entendi cara o sentir é um negócio difícil de falar parar pra sentir aquilo a gente é tão mental pra sentir o que é pra pensar o que vai acontecer o que eu vou pensar alguma coisa porque é muito inovador sentir é muito inovação sentir quer falar sim o cacau é considerado pra muitos desses povos um alimento sagrado e também uma medicina sim porque ela pode abrir e a medicina a gente é muito acostumado com medicina com remédio que você está com dor de cabeça e eu vou lá e tomo remédio e o sintoma da dor de cabeça ele para ela para e o cacau ele vai atuar no teu chakra cardíaco expandindo esse chakra pra que tu escuta e tua fala venha do coração venha do teu coração expandido e eu sinto que na verdade a gente e como é que tu faz isso é trazendo consciência quando tu está se relacionando com o cacau se relacionando com essa medicina pra que tu consiga perceber todos os benefícios que essa medicina pode trazer pra você que esse que esse alimento traz pra você e eu sinto que tudo pode virar medicina se você trouxer consciência pra tudo que vai entrar no seu corpo ou tudo que vai sair de você por exemplo pra mim palavra é medicina por que? porque as minhas palavras podem te curar então tu está num dia ruim o que eu vou dizer curar? tu está num dia que não está legal e eu posso trazer palavras que vão melhorar teu dia mas a minha palavra também pode ser veneno eu posso chegar e te detonar com várias palavras então eu sinto que tudo pode ser medicina tudo desde que a consciência com que consciência eu me relaciono com isso então a água a água é algo sagrado né? está aí abundante mas eu posso pegar tanto que tem um como é o nome dele mesmo o marido? eu esqueci Massaro Emoto Massaro Emoto ele fez esse estudo científico em que algumas pessoas falavam palavras e aí xingamento a água se transformava mas quando eles falavam a água se transformava ainda mais pura então formando uns desenhos muito estranhos muito estranhos então isso acontece com tudo né? e as palavras tem muito poder né? o pensamento tem um poder de materialização a palavra tem outro poder de materialização então o que você fala pra água e depois você bebe e isso pode virar medicina ou veneno e a gente é composto por muita água então quais são as palavras que eu falo no dia a dia pra mim? ou quais são as palavras que eu falo pra tu? isso pode ser uma medicina ou pode ser um veneno né? tudo pode ser medicina exceto jujuba jujuba não tem jeito não tem jeito e esse tudo é verdade o que que é? tudo é perfeito tudo é perfeito aliás olha isso vem de tipo assim uma explicação mais besta assim mas é tipo assim pessoas ah Murilo pô Murilo foi mal que deu pau aí na gravação não sei o que eita atrás dele ai Murilo vem de tipo mano é o que é mano já é nóis é isso aí perfeito mano vamos pra próxima deu pau na gravação pra gente recomeçar porque a gente já talvez precisava de depois de três anos separados precisava de mais um tempinho assim pra poder equalizar sabe a gente aqui na frequência e tal então tem que dizer tudo é perfeito mano o que é agora não quer dizer que tudo é agradável gostosinho fofinho e saboroso tem treta tem merda grande que dá de vez em quando e que você não consegue imaginar como isso pode ser perfeito mas se aconteceu é porque tem que acontecer mas como assim não sei explicar tudo que eu não sei explicar tudo não quer que eu explique tudo não sei explicar tudo entendeu mas eu acredito que em alguma instância em alguma dimensão em algum momento do tempo dessa vida ou de outra vida vai fazer sentido aquilo ali porque tinha que acontecer por mais louco que seja tinha que acontecer pra trazer algum tipo tanto que quantas pessoas falam que a maior tragédia da vida foi fundamental porque uma tragédia muito séria muitas vezes uma doença uma treta grande assim foi o que trouxe uma grande aprendizagem e uma mudança de vida e que muitas vezes três anos depois ela já percebe ou menos tempo ou algumas não então é isso basicamente é acreditar que por mais louco que pareça em algum dia nessa em outra vida em outra dimensão não sei tudo se conecta e tudo é perfeito mas não quer dizer que seja agradável e do jeito que a gente quer que seja e sim do jeito que tem que ser por algum motivo que eu não sei explicar e o lance lá dos 52 anos que a gente acabou não falando ah mano 52 anos então quando tu perguntou agora eu lembrei assim tu perguntou mas resume a filosofia aí resume esse caminho aí outra forma de resumir o caminho é uma busca por ser mais natural então que tem a ver com aquela história que eu falei que a gente foi separando da natureza se desconectando da natureza do todo e talvez perdendo poderes que são naturais e fomos perdendo mas natureza também tem a ver com minha verdade minha natureza quem eu sou e tal quem eu sou e tem a ver com estar perto da natureza com alimentação mais natural você vê para pra pensar como tudo natural é tendência parto natural é uma tendência que tá crescendo alimentação natural é tendência cosmético natural é tendência mais perto da natureza é tendência pessoas se mudando para a natureza é tendência tudo com a palavra natural depois é tendência tá crescendo tudo construção natural técnicas de construção civil que usam coisas da natureza tá crescendo tudo tá crescendo mano tudo mais natural suco mais natural tudo natural tá crescendo então é como se a gente estivesse voltando pro natural e aí vem um ponto o tempo como é o tempo natural como assim então vamos lá como é que a gente mede o tempo assim como a gente escolheu centímetros pra medir distância mas a turma na Inglaterra usa inches né inches e a gente escolheu quilograma e a turma usa pounds e a gente escolheu graus celsius mas outros usam o grau celsius é a verdade absoluta sobre a temperatura não é só uma medida tem o fahrenheit fahrenheit o centímetro é a única verdade absoluta sobre a distância o quilômetro por hora a milha então pra tudo tem várias formas de medir pra tudo e pro tempo como é que a gente mede calendário janeiro fevereiro março o mundo todo mede igual não tem lugares que medem diferente a gente aqui acaba acreditando de que esse calendário janeiro a dezembro é a verdade absoluta estamos no ano 2022 é a maioria do planeta hoje em dia vive ele mas existe algumas milhões de pessoas em alguns lugares que seguem outra e que acreditam que aquilo é a realidade absoluta e que o nosso calendário é uma viagem e se você volta pra trás o calendário gregoriano foi criado em 1500 e pouco esse calendário que parece ser a verdade absoluta inquestionável janeiro fevereiro dezembro 31 dias não sei o que foi criado em 1500 e tanto pelo Papa Gregório calendário gregoriano com a galera calendário vem de cobrança de impostos agosto porque o rei é o imperador Augusto e o imperador Júlio botou o nome da galera pra fazer o social ali então é uma coisa inventada pelo homem como tudo pra se organizar no tempo ah mas se chega falando de ET chega o ET aqui aí o ET chega na nave vai perguntar e aí turma como é que é esse rolê como é que funciona a terra aí como é que vocês se organizam no tempo ah não a gente tem aqui o calendário que tem 365 dias por que 365 dias não porque a terra dá a volta dá a volta do sol aí o ET vai dizer não beleza faz sentido total claro a gente aqui de fora observa realmente 365 dias nasce e se põe o sol porra arrasaram como é mais a gente divide em 12 meses por que 12 meses por que 12 meses não sei não porque é assim mesmo mas por que 12 meses de onde vem 12 meses por que qual é a explicação natural porque 365 dias tem uma explicação natural 24 horas também tem uma explicação e por 12 meses o que acontece essa turma aí dos totecas dos maias dos incas aztecas eles tinham outro tipo dentre os muitos calendários que tinham no planeta eles tinham um calendário que dividia em 13 dizem que Jesus os essênios que era uma das egrégoras que Jesus convivia lá esses essênios o calendário era de 13 dividido em 13 partes essa turma aqui também famoso calendário e vários calendários da história dividia em 13 partes por que 13 partes baseado em que 13 luas em 365 dias tem 13 luas novas 13 luas cheias pô faz mais sentido aí o ET ia dizer não 13 ah beleza entendi fechou maravilhoso aí só que aí o cara ia falar assim olha detalhe né a gente divide 12 janeiro tem 31 dias fevereiro tem 28 março tem 30 uma putaria né me fala uma coisa na natureza me fala uma coisa na natureza que tem essa desarmonia de 31 que não sei o que é uma zona que lá atrás foi embrenhadinho pra poder bater no calendário de cobrança de imposto não sei o que bater no esquema que ele queria assim então na busca que eu acho que é uma das explicações pra o meu momento de fazer tudo mais natural não significa virar das cavernas eu acho que voltar pro natural integrando também as tecnologias que fazem sentido né nessa busca eu me deparei com esse estudo sobre o que é o tempo natural o que seria o tempo em que a natureza faz a beleza faz sentido a natureza prova em que Gaia faz assim na beleza esse tempo tá ótimo esse tempo aqui porque tá tudo batendo comigo e aí me deparei com esse estudo que chama em vez de calendário chama de sincronário de sincronizar das treze luas que as pessoas chamam de calendário maia não é calendário maia é uma parada que se baseou no calendário maia mas criou outra parada que tem coisas em comum com o calendário maia mas tem coisas que não são em comum então não é o calendário maia mas é baseado vem de palenque do pacal votan que foi o imperador maia lá que criou esse negócio enfim e há cinquenta anos atrás o americano Zerguelis organizou isso aqui e criou esse calendário que tem treze meses treze luas que cada mês tem um nome diferente lua magnética lua lunar tem várias lua elétrica e cada mês tem cada mês tem vinte e oito dias exatos vê que loucura tudo trinta e um vinte e oito treze meses com vinte e oito dias ou seja quatro semanas e sete dias sete vezes quatro vinte e oito se você soma treze vezes vinte e oito dá três meia quatro dias falta um dia pra a volta do sol aí se um dia imagina se entre o trinta e um de dezembro e o um de janeiro tivesse um dia no meio é é um limbo é porque um de janeiro já é um limbo né então é como se o dois de janeiro fosse um e o um fosse o limbo porque ele já é um limbo um de janeiro é um dia meio limbo então treze meses de vinte e oito dias até pra empresas muitas vezes mano esse lance de fevereiro tem menos dias nossa pra você comparar o faturamento aí tem menos dias aí não vendeu então é um calendário mais harmônico que todo mês por exemplo o que significa abril o que significa julho o que significa agosto não tem um significado significado de julho é férias significado de novembro é tá chegando o natal significado são ancorados nos dias de venda de consumo né é isso que tem coroa é significado de fevereiro é porra daqui a pouco tem carnaval então imagina se tivesse esse mês um significado de de acordo com energias que aí eu não sei explicar que ele vem mas que eu comecei a olhar pra esse estudo achei do caralho não porque ele me convenceu que ele é bom mas porque eu comecei a usar no dia a dia que é a forma como eu processo as coisas você pode me convencer com a explicação maravilhosa mas é só uma explicação eu vou usar usar todo dia vou me conectar com essa forma de medir o tempo eu e um grupo de pessoas ah você esqueceu o Gregoriano não não tem centímetros e e e pixel e sei lá não tem fahrenheit celsius são duas formas de medir pra algumas coisas eu olho pra uma pra outras eu olho pra outra assim como arquiteto que tem um cliente no Brasil ele é assim o cliente ele olha pra outra medida e vai no hotel tem as duas medidas são duas formas de medir elas sim entrelaçam lógico você consegue botar uma em cima da outra mas são diferentes e tá fazendo muito sentido pra mim a gente consegue se organizar usando essa nova forma de medir o tempo e a gente observa como as sincronicidades aumentam é como se você tivesse usando a medida uma explicação né que natureza approved natureza approved e ao fazer isso você tá no tubo tá sufando o tubo da sincronicidade mas você tá falando que funciona pra você pra marcar os seus compromissos pra tomar decisões pra tomar decisões pra organizar pautas qual é a melhor hora que vamos começar o Cacau Flow esse projeto que a gente começou qual é a melhor hora de marcar reuniões qual é você começa a perceber coisas que aconteceram e quando eu olho porque aí aí vem cada pessoa tem um Kim de acordo com o nascimento que parece com o signo mas é diferente mas parece o Kim de acordo com o seu nascimento tem um número o teu é mago harmônico 174 por exemplo e hoje tem um Kim do dia que você pode somar os Kims imagina vou comparar com o signo que não é a mesma coisa mas eu vou fazer uma comparação toda comparação é só uma comparação que se fosse a mesma coisa não seria a comparação seria a mesma coisa então então imagina que teu signo é gêmeos ascendente em câncer eu não entendo essa linguagem e lua e não sei o que e hoje é um dia que estamos no signo tal que o sol está não sei o que não sei o que olha eu menino que se fosse um número que meu signo não é um número 174 e que hoje no número matemática é 174 não hoje é 139 de verdade hoje eu tenho 174 quando eu somo os dois dá um número e é como se fosse não tem essa história de qual é o teu trânsito do teu signo em tal mês o teu trânsito daquele dia o teu de nascença mais o do dia dá um terceiro resultado que é a soma dos dois então você soma e dá um número que então você consegue saber eu posso somar aqui o meu com o teu o Lênin de Dani mais o de hoje e dá um número que no nosso estudo todo dia esse número faz um sentido muito louco de acordo com o que foi falado então é como se fosse os bastidores das sincronicidades tá imagina que tivesse uns bastidores das sincronicidades em forma de números e que faz sentido pra mim você quebrasse o código meu amor eu gosto é Vilela de explicar o KIN que é a tua assinatura galáctica dentro desse estudo é considerar a tua assinatura galáctica que o KIN é a frequência de luz e som que o universo estava emitindo no momento do teu nascimento então você vem carregado quando você nasce dessa frequência de luz e som isso te representa de alguma forma então é o KIN que é um nonagésimo avos do estudo todo do sincronário mas que é o primeiro é a grande porta de entrada que eu acho para as pessoas que estudam esse estudo que a gente faz também o KIN porque é algo que é legal de entender apesar de inicialmente complexo mas não é complexo mas é você se apega porque parece muito com signo que é algo que você já tem no seu repertório então fica mais fácil de você absorver mas ele é esse conteúdo é um pouco complexo principalmente porque envolve a questão do calendário e tudo que envolve que mexe com algo que está muito enraizado na gente gera de início para as pessoas de uma forma geral uma rejeição porque abala muito o sistema que tu está acostumado a viver e tu não quer muitas coisas que mexam com o que tu está acostumado a viver te tira um pouco do centro então é isso e o lance dos 52 anos então o que acontece quando tu nasceu o KIN daquele dia era 174 de verdade mago harmônico no teu aniversário de um ano não é o mesmo KIN é outro KIN no teu aniversário de dois anos três anos no teu aniversário de 52 anos repete isso vai repetir de novo com 74 anos então os maias e o aztecas aquela mesoamérica eles tinham que em 52 era o renascimento tinha até um momento da cultura lá que em 52 eles se matavam e tiravam o próprio coração tinham as loucuras assim mas era é um renascimento então é um momento que nesse estudo é um grande mudança de vida reinvenção seria uma tipo a cobra nova pele a borboleta no casulo é um momento de reinvenção é claro que não começa no 52 exato já está valendo está com 51 já está valendo se eu tivesse se eu tivesse não tem 32 acho que quando tu tivesse 51 e prestes 52 aí vai valer está rindo o que você me mandou aqui as coisas mandei é que passou uma borboleta então vamos lá lê aí o que o chat está falando vou ler também o que você me mandou tem um comentário do Paulo Maier aqui ele fala assim sou uma pessoa que se fascina em conhecer as histórias dos outros diferentes culturas compreender o mundo me compreender me conhecer me aceitar acertar o outro me expressar e estar na natureza e eu acho que é legal também as pessoas a coisa seguinte a fazer isso é tentar entender o que está te afastando de ser o que você é sim porque às vezes a gente consegue se definir e fica por isso também não adianta nada por que você não está conseguindo ser essa pessoa pode ir pode ir aqui Amanda S2 Murilo bora transformar a educação com ludicidade criatividade e psicologia positiva também tem um acampamento para autoconhecimento crianças e jovens olha que legal para crianças e jovens é acampamento de autoconhecimento é interessante como acampamento é uma coisa que vamos lá para entreter para brincar mas por que o brincar e o aprender tem que estar separado a gente aprende 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 escola e o acampamento é só para farra por que por que a gente não pode no acampamento também se autoconhecer aprender ah mas que chato não chato é porque a gente associou que aprender é chato mas se aprender for junto com o brincar exatamente fica legal é o que ela falou no de cidades né é total o Evandro a busca do humano pelo divino é ou implica no encontro do humano consigo em seu máximo de realização maravilhoso Wilson Neto pergunta ele sobre o evento da Local Web em Recife sobre quando ele entrou no palco chamando os paulistanos de frescos não lembro você lembra não fresco é seria homossexual em ah pensei que era de eu não lembro e o Strombeck Fernando Strombeck eita Fernando Strombeck qual foi o pior evento que você já fez ah o pior evento cara uma vez eu fiz um evento no interior de Pernambuco que era um supermercado a rede de supermercado do interior tinha uns 20 mercados que cada mercado tinha dado um carro sorteado um carro no fim de ano então 20 pessoas ganharam um carro zero e esse evento era pra juntar os 20 ganhadores de carro zero com as suas famílias num jantar de gluxo pra receber os seus carros então assim as pessoas estavam muito felizes já não precisava de mim tava todo mundo com a família comendo e bebendo num negócio chique pra caralho e ganhando um carro então eu entrei e todo mundo cagou pra mim não olharam pra mim não aconteceu eu consegui uma mesa que olhou de relance e tal então o que a gente falou se as pessoas estiverem muito muito felizes e legais não tem contração pra gente descontrair total pô agradecer a sua presença e da Dani aqui você tem mais alguma coisa pra ler não foi já e claro que a gente vai ter mais conversas aqui só que antes eu quero ir lá no 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 cacau cacau flow todo domingo lá em casa mano porque depois eu vou dizer aqui o que eu achei tá bom e já tem três programas no momento que já saíram então no youtube cacau flow cacau flow cacau 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 que é o nome originário inclusive o nome científico do cacau é teobroma que é alimento dos deuses teobroma é mesmo cacau então cacau flow já tem três programas toda sexta de cinco da tarde a gente libera um episódio novo que a gente edita que a gente coloca insertos de coisas eu falo de uma coisa eu boto inserto do que eu falei mostrando então vira um pouco um documentário também assim sabe entendi e estamos aqui falando sobre sua vida sobre sua carreira que é claro que a gente não conseguiu abranger tudo a gente nem falou da noite que a gente tinha no ao vivo que era eu você o cambota o Tortorelli puta que saudade dessas noites pra fazer um show pra dez pessoas pra quinze pessoas metade bêbada metade bêbada metade sempre tinha uns casais pegando agora tava bêbado não sei se você tava o dia que o Whindersson foi lá e enfrentou uma plateia de 14 e ninguém ria cara ninguém conhecia né no começo era uma aventura era uma aventura e a gente ia lá com aquele mas vem escondendo incrível vem escondendo na casa cheira aconteciam as coisas lá que show hoje mas agradecer e eu sempre termino aqui Morelo fazendo as três mesmas perguntas pra todo mundo contigo não vai ser diferente olhando pra trás a primeira pergunta qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira eu sei que você conseguiu ressignificar isso mas divide isso com a gente foi esse burnout momento mais difícil era um pouco antes do burnout quando eu eu me lembro que eu tava um dia na minha casa assim e que eu olhava mano como é que eu vou sair dessa coisa que eu entrei tem aqui 25 funcionários o mês já começa com 200 mil de conta pra pagar e eu não quero lançar a próxima turma e tem um caso de pessoas que tão querendo sair da empresa e três pessoas querem sair mas eu não sei quem botar se elas saíram foda e tudo e eu não sei como eu faço agora entrei na sinuca de bico e aí tem uma consultoria que eu vou contratar vou ter que pagar uma grana pra poder sair dessa consultoria sabe eu me vi assim numa sinuca de bico assim e meu desesperador assim sabe eu ficava torcendo pra queria parar isso tudo sabe e voltar a não ter esses compromissos toda eu olhava minha agenda assim e tudo marcado cheio de coisa não podia ter um momento pra nada minha filha pequena era a mesma época do burnout eu não sei nem mas é porque eu tenho essa cena de um quartinho que eu tinha e ia olhando assim caralho mano como é que eu vou sair dessa e enfim foi nessa época momento que você se vê na mas tudo passa parece que é outra vida né tudo passa né uma coisa que é certa é que tudo passa mano é tudo passa segunda pergunta tem a ver muito com o que a gente falou aqui iremos todos morrer um dia e esse vídeo assim assim como todos os vídeos de stand up tudo que você fez vai estar pra sempre aí na internet pessoal pode voltar daqui 52 vezes 2 2 dá 104 anos e queria saber quais seriam as suas últimas palavras seu epitáfio frase de lápide frase de lápide by Murilo Gann não é uma frase minha mas eu colocaria que é tudo é amor o que não é amor é um pedido de amor muito boa eu tenho outra eu lembrei agora de algumas coisas porque você era o cara da teoria né lembra e uma das que eu achava muito legal me corrija como que era de verdade mas você fala que pelas estatísticas né nunca vai ter duas pessoas com uma bomba dentro de um avião não é era então se você já entrar com uma bomba não vai ter terrorista claro lógico é isso mano sempre viaja com a sua bomba porque não tem como ter é muito difícil a probabilidade de ter uma bomba já é pequena é impossível mano impossível a outra também sobre avião é que você achava que os caras que consertavam em fazer a manutenção do avião tinham que estar viajando no avião porque é diferente quando sua vida tá rica na reta também mano se não o cara coxa o parafuso de qualquer jeito ele vai viajando porque eu confio no piloto que ele tá dentro do avião eu sei que ele vai fazer o melhor possível tem alguma outra teoria que você lembra dessas coisas cara é o trampo do comediante ficar imaginando uma como é que era do do ah cara vou lembrar enquanto você tá lembrando essas teorias assim é ah vem aqui vem aqui vem aqui é pra aparecer que o pessoal só ouviu sua voz e essa voz agora vai ter um rosto tem um lugar pra sentar é as pessoas chamaram que eu acho que gente o mais divertido são os comentários ah eu imagino né eu já escuto o marido todos os dias em casa mas os comentários são divertidos então galera do chat vocês foram muito divertidos é mesmo eu achei assim divertidíssimo tinha também tinha uma também uma teoria que você falava de o cara que trai a mulher como que era ela não dá dando atenção pra mulher então a mulher sai com o outro eu lembro mas eu não lembro a explicação porque era bem complexo era um jogo de palavras assim que dando pro outro não sei o que lembra e aí no fim mas eu lembro que você falou que você perguntava pra Dani assim se eu transar com você ah pensando em outra traição é peça atenção nisso era assim eu falei não vê só eu falei amor se eu transar com você pensando em outra é traição ela falava é então se eu transar com outra pensando em você eu também boa sensacional sensacional isso é uma explicação que não vai te salvar mas é muito divertida tem a teoria como é que era também do é caralho é você lembra de alguma Dani eu tenho a teoria da vazão ele faz ele ele toma suco fazendo muito barulho e ele tem uma teoria pra isso suco qualquer bebida liquida eu gosto muito tipo assim água de coco eu gosto muito eu não quero que acabe entendeu aí o que acontece eu aperto o canudo e também reduzo o diâmetro da boca assim pra vir menos pra durar mais aí naturalmente faz o barulho e as pessoas se incomodam com esse barulho eu falei mano eu quero fazer o barulho desculpa é pra reduzir o diâmetro de vazão pra poder demorar ficam julgando mano e é foda você vai tomar uma coisa assim milkshake o finalzinho é a melhor parte e aí se você chupar e fazer barulho aí não pode fazer barulho porra mas todo lugar que vende milkshake tem que ter um som ambiente bem alto pra todo mundo ficar confortável de fazer barulho no final chupar chupar o finalzinho eu falar tem muitas coisas que são maravilhosas de ser casada com o marido tá com ele há 15 anos mas uma das coisas e ele me ensinou muito as coisas todo relacionamento é baseado muito em troca e a gente tem muita troca mas uma das maravilhosas é como ele é desapegado com o julgamento assim ele realmente entendeu ele aprendeu a transceder o julgamento a opinião do outro eu aprendi muito isso com ele é porque como eu fiz muitas mudanças na vida né então há muito tempo que eu ouço desde que eu tinha 15 anos de idade quando eu acabei meu site montei não sei o que que eu ouço as pessoas falando ah ele agora mudou tá em outra não é mais o Murilo que eu conheço não viu ai tá em outra ai tá viajando vai se dar mal foi tantas vezes que eu já ouvi isso que eu fui tive que aprender né a fazer a cada mudança que eu mudo tudo as pessoas ficam no momento é a sempre voltando ao Murilo anterior entendeu e ai não é mais o mesmo não viu graças a Deus que eu não sou o mesmo o mundo tá mudando se eu for o mesmo e o mundo tá mudando vai ficar tá errado né eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo exato e a terceira pergunta tem a ver com mudança tem a ver com isso daí é se você tem alguma pergunta que você se faz ainda imagino que várias escolhe uma eu vou falar então a coisa que eu ouvi hoje antes de vir pra cá pela primeira vez eu vi teu podcast hoje é pra saber como que é eu já tinha visto assim cortes no youtube mas um podcast inteiro do Nick Moretti e achei incrível ele falou de rede social ele falou sobre autoconhecimento espiritualidade achei massa o podcast com ele e ai no final veio essas perguntas naturalmente quando eu fiz as perguntas o que é que eu vou responder e ai a primeira pergunta a terceira pergunta essa foi a pergunta que eu mais acho que a primeira segunda eu pensei não isso ai na hora o que vem a terceira não sei porquê o que é que tu uma dúvida sempre tem né veio automático na minha cabeça um pensamento assim na hora e o Nick falou a mesma coisa que eu pensei eu fiquei assim chocado é mesmo que isso mano e ele ainda falou assim é legal você perguntar isso porque hoje vindo pra cá eu tava pensando eu falei cara é como se ai talvez seja a grande descoberta da humanidade assim desse século vai ser o campo o que é o campo esse campo de informações que a gente pensa numa pessoa ela parece é tudo que existe entre uma nuvem talvez a tal da cloud da nuvem que a tecnologia artificial inventou seja uma cópia de uma coisa que já existe ou a energia escura é então e uma coisa que ele falou é a mesma coisa que eu falar com outras palavras é uma dúvida que eu sempre tenho sempre tenho não tenho ultimamente bastante dentre muitas é qual é o limite de interferência no processo dos outros ou seja se eu vejo a minha esposa num processo quando eu digo um processo é uma treta uma questão da vida dela uma dúvida emocional uma dor uma dúvida ou uma decisão que ela tá tomando e que eu olho que ela não me pediu conselho qual é o limite que eu tenho de sem ser pedido conselho chegar e fazer uma interferência pra dizer eu acho que você não deve fazer isso fazer aquilo faz assim faz assado ou ela tem que viver aquele processo que eu também não sou dono da verdade pra saber que é ruim eu que tô falando eu acho que o que ela tá fazendo é roubada mas quem diz que é pode ser que seja qual o limite que eu tenho de interferir ah é uma dúvida né não se for uma coisa que pode colocar a vida dela em risco eu interfiro se não for eu não interfiro ou nem isso ou não sei ou depende da intimidade vai magoar ela ou interfiro mas será que a mágoa não faz parte do processo pra ela aprender entendeu então é isso e no nosso grupo nesse pequeno grupo que a gente tem de pessoas que estão sempre juntas esse Alcoólicos Anônimos sem álcool e com nome que a gente troca e tal a gente tem conversa sobre isso e a gente tem meio que um protocolo entre a gente assim de tem que o outro tem que pedir o conselho ah veja bem não é uma regra não é que ninguém mas a gente no nosso grupo tem uma baixíssima hábito de interferir no outro mesmo agora é claro se eu pego e falo vai começar a nossa reunião a gente faz o check-in emocional pra começar a reunião o que é respira um pouquinho três minutinhos uma música e faz como eu chego hoje eu chego de manhã hoje aqui me sentindo muito mal porque aconteceu uma coisa que eu falei com o meu irmão pô mexeu muito comigo e tal tá me desequilibrando então gostaria de poder contar com a ajuda de vocês aí abriu o campo aí você pediu o conselho aí todo mundo pode interferir você abriu o campo de receber você pediu porque uma das premissas é a gente não pode ajudar quem não quer ser ajudado e quem não pediu ajuda é claro que como a gente tem se combinado constantemente um tá abrindo o campo pro outro pra receber o conselho mas de vez em quando ocorre também uma interferência porque é uma dúvida eu não sei qual é a resposta é uma coisa que a gente tá estudando quer falar sobre isso? não é é exatamente isso é interessante falar que essa é uma dúvida que a gente falou ontem no Cacau Flow tu até pediu uma música do Danny Black por conta disso lembra? porque é em que momento a gente a gente pode dizer pro outro que até porque a tua percepção é muito externa até que ponto é um julgamento eu tô sendo dono da verdade de dizer Vilela não faz isso não Vilela um amigo meu tá querendo comprar uma casa não sei aonde fazer não sei o que e ele me conta todo feliz que vai fazer isso aqui vai se mudar pra não sei aonde e eu falo putz mano acho que é roubado ele comprar essa casa vou ligar pra ele aí o quanto que essa ligação minha vai bagunçar o pensamento dele não sei o que enquanto que é verdade vai complicar e vai impedir todo o resto que iria acontecer se ele compra é uma das coisas que eu me pergunto bastante que o Nick falou mais ou menos isso e não tem resposta tem que ser uma coisa pra cada pessoa e cada caso também em cada grupo a gente vai fazendo nossos combinados e vai estudando por isso que é legal ter uma comunidade de aprendizagem um grupo de pessoas que pessoal vamos combinar assim ninguém se mete a não ser que o outro peça conselho vamos assim vamos experimentar vamos ver deu merda não deu pessoal vamos agora liberou vai pode se meter no outro aí você experimenta é assim que se desenvolve a vida através de tentativa e erro experimentos né é que era o trabalho que é o trabalho do comediante né tentativa e erro e entre tentativas e erros hoje a gente errou uma e acertou só que o erro ajudou o acerto que veio depois foi não é então agradecer demais esse casal que eu tava com saudade você viu também a Mari né desceu aqui com o Noe e tudo mais agradecer ao ao Lene que já já tivemos uma uma relação de profissional no momento ele está vindo em outro momento agora trabalhamos quantos anos juntos foi mais ou menos uns sete oito anos sete anos na fábrica na fábrica quando tinha essa estrutura que eu senti o que você sentiu que eu saia devendo o dinheiro de todos os funcionários eu falo meu Deus e reuniões e viradas de noite e eu ficava angustiado e quando eu me livrei disso não livrei de você dessa estrutura me deu uma leveza que eu comecei a fazer comédia e é importante falar que o fato de a gente ter vir a história parecida não quer dizer que tem pessoas que gostam que estão prontas pra isso de ter uma estrutura mil funcionários e não sei o que mas não é pra todo mundo não é pra todo mundo e é preciso cada um reconhecer que não existe caminho único regra única cada um é cada um cada um tem uma jornada então não olhe pra jornada do outro pra se comparar talvez pra se inspirar mas olhar pra dentro pra saber qual é o seu caminho é o único caminho que ai desculpa nada é pra todo mundo exceto o amor sumiu o som? é eu acho que eu perdi aqui é mas tranquilo o único caminho que eu falo pra vocês agora é curtir esse vídeo se inscrever no canal entra no cacaoflow que tem vídeo toda sexta-feira toda sexta-feira 5 horas sai o vídeo novo e meu instagram é Murilo Gan também o que ficou pra você que tá na live se ficou uma coisa dessa conversa manda um inbox pra mim aí exatamente coloca nos comentários e manda um inbox tá bom e eu não falei da camisa a gente tá com uma linha de camisas aqui do inteligência limitada estão aqui na embaixo da descrição tem aí todos os links com preço e tudo mais vai direto lá na loja e ajuda a gente você vai ficar com camisas e moletons legais até amanhã valeu como um jujuba como um jujuba tchau tchau